Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Véi Podcast, eu e meu Mano Walter, que ele detesta chamar de Mano Walter, mas eu vou chamar mesmo assim. E a gente tem um convidado, fala aí sobre ele. A gente tem um convidado, porque é assim que funciona na real. É, né? Porque só nós dois, vocês não iam querer escutar. Já tá cansada? Como é que tá aí? Já é o quarto? Esse é qual? O terceiro, né? É o terceiro já, velho. Só que esse é diferente, né? Essa é quase uma reestreia, né? Porque agora a gente não tá fazendo mais ao vivo, a gente aprendeu que a gente tava fazendo muita coisa errada. Então a gente, a vida é assim, né? A gente vai se reinventando, né, Isis? É teste, a gente tem que experimentar, ver o que dá certo, ajustar e vamos que vamos. Fomos muito ousados, né? Na verdade, né? Mas agora a gente vai fazer um formato, então agora toda quarta-feira, um bagulhinho bonitinho pra você. E a gente hoje trouxe um bebezinho aqui, que é um brother meu da comédia, um cara que eu amo pra caralho. É simplesmente Diego Rastichong, se não for o maluco mais chapado que eu conheço. É um efeito especial. E aí, Diego, porra, feliz bonitinho que você tá aqui hoje. Que delícia aqui, poxa, né? A gente em Brasília com podcast com Nini Magalhães, com Leônidas Fontes. Se ele não ver, vai ver. Com pessoas... TJ Fernandes, que delícia. Parabéns, universo, por ser tão criativo. Parabéns, universo. Você é um universo muito, muito gostoso e denso. E explodiu há muito tempo, pode falar. Não, eu só gosto de te escutar, irmão. Eu acho muito louco. Eu também tô gostando dessa parada do universo, até porque a gente tá entrando em outra dimensão, né? Também entrando em outra dimensão agora. Isso, tá acabando o ano e aí... Uma nova dimensão. Stranger Things, a Eleven vai tacar uma pedra na cabeça do Cebolinha. O bagulho vai ficar doido, meu irmão. Caralho, o Diego é muito foda, né, mano? Eu chamei... Eu tenho o meu canal, né? Aí eu falo muito de série, essas coisas. Aí, Dark, já assistiu Dark? Não. Porra, a galera já assistiu Dark. Dark é foda. Aí tem uma live, né, Diego? A gente fez uma live falando sobre Dark. Eu acho que foi uma das maiores noias que eu já fiz na internet, né? Cara, foi a Lombra, né? Foi uma hora e meia, a gente... Eu, o Diego... O Lombra, porra. O Beto e o Buiu. Assiste lá essa live. Uma hora e meia de noia, velho. Fernando Buiu, Beto Alencar, humorista geniás dessa cidade, um mágico... Você já assistiu o Dark? Já assistiu o Leandras? Leandras tá aqui no bastidor. Dark é muito foda, né, mano? Dark é muito foda. A gente deu uma viajada boa. A série alemã, né? Aquela bizarrice toda. Eu vejo no original, dá uma angústia. Dá uma vontade de entrar lá e mandar aliança prender todo mundo. E, enfim... Eu acho que foi considerada a melhor série da Netflix, né? Foi considerada uma das... Assiste, é muito boa. Já assistiu? Não. Ele só assiste as séries que eu assisto. Mozão aqui, a gente assiste junto. Uhul! Vocês têm isso, né? De casal, tem isso. Você também, quando você tá em casal, você tem isso? De assistir a série junto? Mas aí, geralmente, eu assisto justamente a série que eu não costumo ver, que eu acho legal. Que aí eu vou ver a série que a mina curte. Tipo aquelas lá de... É romance, é The Circle. Aí tu vai ver um Big Brother. De influencers. Todo mundo... Influencers. Caraca, você é um influencer, Walter? Não. Mas você me influencia muito. Eu te influencio, né? Uma má influência, terrível. Você é influencer? Então, eu aprendi... A gente é pra caralho. Eu aprendi uma situação. Eu comecei como criadora de conteúdo desde 2017. E a gente não pode falar que a gente é influencer. Quem tem que validar é o público. Saber se eu realmente influencio. Mas você influenciou ou não? Se auto-intitular, não pode. Acredito que sim. Assim, mais pro bem e tudo. Você me influencia. Não faz coisas fúteis. Ela me influenciou a criar esse podcast com ela aqui. Eu acho que já é um... É uma boa influência. Foi, foi. Ela tem um dom. E todo mundo influencia em algo, né? Sim, é verdade. Você já fez propaganda pro Cicobi, irmão? Eu fiz pro CCIA. Ganhei uma bolsa. Caralho. Eu tô vendo. Toda semana. Vocês já perceberam isso? Toda semana tem uma galera que faz... Eu nunca fiz mexer nenhum, irmão. Não, vamos fazer aqui do velho podcast. Inclusive, aceitou... Ah, eu não quero fazer dele, não. Eu quero ganhar dinheiro, irmão. Brincadeira. Ah, mas já tá aqui. Não adianta. Ah, eu fiz Cicobi, irmão. Esses dias aí. Caraca, aí é a pressão mesmo. Eu não sei o que é isso, mas é sinistro. Inclusive, ser mais é ser de verdade. Ah, é um banco? É um banco? Aí é a pressão mesmo. Não, não é banco, não. É uma cooperativa financeira. Ah, é bem diferente. Um banco, você senta. A cooperativa, senta em você. É, eu gostei. Maneiro. Eu achava que era um banco até hoje. Não, uma cooperativa. É, então, você e o TJ, vocês não estão fazendo... Brincadeira. Olha, fala mal, TJ, não. O que é? O Leonidas morre de todo mundo. Vamos lá. E o Leonidas tá aqui. Gente, vocês estão querendo saber quem é o Leonidas, né? A gente vai gravar o podcast com ele. Bis, bis, Brasília! O herói, o herói, o herói. Aquameno de Brasília. Vai ser muito foda. Ele é o arco, né? Vamos voltar. Famosos aqui no rolê. Depois ele pega aí para mim, irmão. É eternizado, né? Nado, sincronizado. Sincronia com... Então, Dudu... É incrível, né? Dudu. Oi, sou eu. Diga aí. Sim, sou eu. Dudu Rastichoni. É uma piada dos bastidores, gente. E aí, você é carioca, né? A gente tava conversando aqui. Só que eu falei que você não tem o sotaque. Você tem mais sotaque de paulista. Você já morou em São Paulo? Eu morei um ano lá. Vou te falar. Eu morei em tanto lugar que eu me considero muito brasileiro. É bizarro falar isso. Nossa, que escroto falar isso. Mas eu me sinto muito brasileiro. Porque eu morei 21 anos no Rio. Aí saí do Rio. Fui morar em Fortaleza. Morei lá cinco anos. Me senti me transformando em nordestino. Matei pessoas com peixeiras. Fiz coisas assim. Comi cérebro de bode. Mas assim... Mentira, gente. Nada a ver esse comandeste. Mas eu passei por essas coisas. Não de matar, mas o cérebro de bode eu comi. Toda semana a gente está cancelando um nesse programa. É brincadeira. Só que eu fui cancelar os dois primeiros. Eu estou torcendo para que tu seja o dessa semana. Só para... Cancelado. A galera do Nordeste vai me cancelar. Olha, para me cancelar é fácil, galera. Se você olhar meu passado, minhas coisas que eu fiz... Toda semana é isso. A gente já está na terceira? Terceira. Terceira semana. Aí toda semana a gente cancela um. Maneiro. Por incrível que pareça, eu fui o cancelado das duas primeiras. Você cancelou o Lucas Ramos, não? Eu queria. Só curiosidade. Muito bom, muito bom o tema. Você entrou. Acho que não foi tu, não. Eu estou cagando para ele. Então, faça uma providência. Foram outros humoristas. Foi ele mesmo que se cancelou. Justamente. Um abraço aí para toda a galera aí da comédia. Mas aí... Todo mundo da comédia. Política, arrumando briga. Todo mundo que vai preso. Todo mundo que acusou e com razão. Isso aí. A coisa tem que se instalar mesmo. E voltando ao que eu estava falando ali. Aí morei em Fortaleza cinco anos. Morei em São Paulo um ano. Aí, pô, morei também aqui em Brasília durante oito anos. Então, pô, cara, eu só quero morar no Rio Grande do Sul ainda. Porque é para poder fazer isso. O norte, não é? Aí no Amazonas também vou morar lá. Tomar chajahuasca. Mandar nu com os índios. Beijar onça na boca. Levar onça para pescar. Agora a galera de Belém vai te cancelar do norte. Porque aí não tem nada a ver de onça, de índia. Belém do Pará. Mas tem a... Tem a Joel, a ex-mulher do Chimbinha. Que é uma onça. E o melhor açaí ali. Ali é uma feira selvagem. Meu sonho é encontrar com ela. Tu falou do sul, mas teu pai mora no sul, não mora? Não, meu... Não, não, não. Meu pai mora em Minas Gerais. Tem outro lugar também que eu gostaria de morar, Belo Horizonte. Pô, lá é massa, né? Mas tem a cena de comédia. É melhor que daqui. É da hora. Lá tá da hora. O João não diz que sabe essas coisas. É melhor a cena lá ou não é? Hoje é. Ele não sabe. Hoje é. Hoje tem o BH com o MediClub. Hoje tem muita night em Brasília. Eu faço uns dois, três shows por semana, mano. Mas lá tá bom. Lá tá bom também. Lá tá bom também. É porque o nível tá alto lá em BH, né? Mas legal. Lá é massa, né? E o que te faz mudar assim de um lugar pro outro? O desastre, a treta existencial. Toda vez que eu falo, pô, pô, agora eu vou mudar de apartamento, mas não quero me mudar. Ah, vamos lá pro Ceará. Minha mãe tá morando lá. Bora pro Ceará. Ah, não sei o que lá. Pô, meu pai tá no Brasília. Vamos pra Brasília. Eu deixo fluir. E não tenho muito apego com o lugar, não. E nem com pessoas. E acho legal. Porque quando você conhece muitos lugares do Brasil, pelo menos, você vê que as pessoas se parecem em todo lugar. Você vê as frequências repetidas das pessoas. Que é essa coisa do universo. Frequências. Você vai encontrar um cara igualzinho a mim no rolê. E não é só um, não. São vários. E eu vou encontrar gente igual a você. Eu vou encontrar igual o Walter. E é o lance da genética com a criação, com o local. E tu vê figuras repetidas em locais diferentes. Gente, eu acho isso muito foda. É uma das brisas de sincronicidade do universo. Você, às vezes, colocar essas pessoas juntas pra brigar. Eu gosto de fazer isso. Eu coloco elas num ringue e deixo elas... E resolver entre elas os seus próprios defeitos que as duas carregam. Isso é da hora mesmo. Nossa! Mentira, eu nunca fiz isso, mas é um sonho. Mas é da hora. Seria da hora. Seria da hora mesmo. Eu achei incrível. É, tipo... Você é aquariano? Ah, tá enchendo um saco. Você tem um papo de aquariano? Não, não, não. Eu tenho Marte em gêmeos. Talvez por isso você esteja achando um clima de ar. Eu sou taurino com ascendente em virgem. Lua em peixes. Marte em gêmeos. Mercúrio. Mercúrio em capricórnio. E Vênus em áreas. O que me atrapalha muito no amor. Por isso que o meu relacionamento com o Walter deu muito errado. Deu errado. E os fundos... Porra! Mas é o seguinte... Não tem como, né, mano? Mas é o seguinte. Os astros inclinam, mas não determinam. Então não acredite tanto em astrologia, nem em horóscopo. Acredite em Bill Hicks, que diz... Não tenha medo. Curta a viagem. Que é uma montanha-russa. E acredite também no Stephen Hawking, que dizia... Eu amo todos os seres da Terra. E acredite no Howe também, que fala... Foda-se, morô, cara! Essas são as coisas principais. Amor e humor. Se você tiver isso, você vai ser o Walter. Você vai ser perfeito, feliz e alegre. Um Leônidas, um Buiú. Pessoas bem resolvidas e aquáticas. Isso é legal, mano. Isso é legal você falar. A gente vai entrar já já nisso. Mas vamos falar um pouco isso. É porque assim... O Rastiong, ele rodou o Brasil aí, né? Rodou o bolsinho no Brasil inteiro, meu irmão. E ó, ainda pode. Tô morando perto do lado do Três Norte. Não é à toa. Lá eu me dou bem. Lá é divertido. Lá eu faço amigos. A noite toda. Moleque, toda hora para um cara com o carro. Ô, vamos conversar. Eu vou lá, conversa e tal. Eu vou lá, tomo sorvete. É muito bom. Recomendo demais vocês experimentarem. Pra comédia, é muito bom. Tu tá de boa, né? É bom, né? Porque tu não tá nem chapado agora, né? Tô de boné. Não, eu nunca fico chapado. Eu já nasci num caldeirão... Assim como o PNX nasceu naquela... Pô, eu nasci cair num caldeirão de cocaína quando eu era bebê. Então, parece sempre que eu tô cheirado ou trincado de coisa. Não tô. Era amigo do Chorão, mas não cheirava com ele. Uma vez só. Era amigo... Enfim, não posso ficar falando essas coisas não. Tem muita gente viva ainda. Tem muita gente viva. Quando vocês morrerem, eu falo. É muito legal, né? Porque o Diego, ele rodou, ele tá aqui... Eu acho muito legal, né? Eu não sei se o Leandro disse... Porque a bagagem desse maluco é impressionante. A gente vai entrar... A bagagem... A bagagem... A bagagem desse maluco. A bagagem desse maluco. A experiência... Pô, tu começou com quantos anos, mano? A trabalhar, a trabalhar. O primeiro trampo com cachê foi no Chico Ernesto quando eu tinha 3 anos de idade. Tu tem ideia disso? Chicanísio com 3 anos de idade. Chicanísio eu ia chamar. Chicanísio, meu irmão. Porra, irmão. Chicanísio. Porra, não. Porra. A gente é comediante, irmão. É massa, né? Não, porra. Você tá louco. Mas foi cagada. Foi aquela coisa de pistola. Ah, cagada é porra nenhuma, irmão. Você acabou de falar que acredita na porra do universo. Mas eu acredito. Mas eu acho louco. Eu acredito muito. Confio muito. Eu tô numa merda nessa pandemia. Ferradão de grana. Meu computador quebrou. Deu tudo errado na minha vida e eu tô lá. Mas eu confio em tudo. Dá pra confiar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Confio em você. Mas eu tô passando fome aqui. Não, mas fica tranquilo. Vai morrer sem dor. Fica tranquilo. Vai morrer dormindo. Mas é isso aí. Eu comecei com 3 anos. E comecei fazendo a galera rir. Porque era um quadro que eu tinha que fazer tipo assim. Eu tinha que falar só isso aqui. Ah, ele não é meu pai. Era tipo o baby da família de um sorriso. Nem tinha baby ainda. Mas ele disse, ele não é meu pai. Mas assim, poder fazer o outro rir, pra mim, é o orgasmo supremo. Existencial. Porque eu sei o quanto é ruim você tá mal com a vida. Todo mundo sabe. A Buda dizia, a vida é a dor. Todo mundo sabe a merda que é viver, meu irmão. Não é brincadeira, não. Mas dá pra gente curtir. E com humor, você vai longe. E se alguém te faz rir quando você tá mal, nossa, você quer amar aquela Chaplin. Os que fazem isso já desde os primórdios nossos, né? Cem anos atrás, cento e poucos. Então, pô, rir é um remédio. Eles falam muito isso nos shows Sete Belos. Eu adoro. Eu falo isso em um dos meus shows também. Que rir desopilou o fígado. Melhor o sistema imunológico. É, cara... É, cuida da saúde mental, né? A química do cérebro produz química boa cerebral. Então, cara, rir é um santo remédio. Faz bem. Já vi até casos de mulher que conseguiu... Não sei até que ponto que foi essa influência da risada. Mas curou câncer. Terminal. Presa na comédia ali. Ela foi pra comédia e conseguiu curar um câncer. Então, vibe boa, né? Vibe positiva, rir. Eu acho que o universo é uma graça. O universo é terrível por um lado, mas é maravilhoso pro outro. Se você souber ver a graça que tem em tudo, você vai ver o divino que tem em tudo. E vai ver tudo como sagrado. Ver graça é ver que é sagrado. Você falando assim, eu lembrei de um filme da Netflix, que é novo, mas já é uma releitura daquele O Segredo, né? Da Lei da Atração. E aí é O Segredo Ouse Sonhar. Então, quando a gente já sai de casa, ai, que saco, vou pegar um trânsito, ai, não sei o quê. Você atrai aquilo. Se você vai sair, ai, eu vou pegar um trânsito fácil, vou chegar de boa, vai ser desarranjado, não vai ter treta. Você acaba atraindo, assim, essas pessoas. Os científicos, como o Fernando Buiu, vão dizer coisas do tipo, não, nada a ver, isso ai é percepção, isso ai é viagem sua. Mas não é não. Rola mesmo um lance que é o seguinte, o universo, a gente não sabe que porra é essa. A gente só sabe que começou o tempo e o espaço, a gente percebe ele linearmente, com o cérebro, mas nem linear o tempo é. Então, já começa a ficar meio esquisito aí. Então, não dá pra gente querer dizer o que é, o que não é. A gente aprende na prática. E o que a gente aprende na prática? Que dá pra fazer projeção astral. São coisas que você aprende na prática. Que a sua energia, assim, dita o seu redor, o seu ao redor, eu não sei falar isso não. Mas você, se você tá bem, as coisas ficam... Você vê, às vezes, quando tem uma pessoa muito enérgica e ela tá mal, todo mundo fica mal na empresa, todo mundo puto. E a pessoa tá brigando e raiva. E essa pessoa, no dia que ela tá bem, todo mundo fica bem. Tem as pessoas que ditam também a vibe. Por isso que eu digo, não deixe que esse cara, essa pessoa, dite a vibe. Quem tem que ditar a sua vibe é você. O difícil é você saber qual é a sua vibe. Porque a gente tá num mundo tão cheio de informação, que a gente não sabe nem quem a gente é. Por isso eu digo, descubra-se, conheça-se, masturbe-se. Mentira, não tem nada a ver com masturbação. Mas também é uma forma de autoconhecimento. Medite. Você que não consegue meditar, sei lá, tome um chá de ayahuasca. Então, vale a pena. Você vai se conhecer melhor. Mas se você tiver esquizofrenia, problemas de psicopatia, não tome o chá. Tarja preta, cabuloso, fique na tarjinha preta lá, que ela foi feita pra você não me destruir. Então, continue aí, quietinho. Ou terapias também alternativas. Eu uso florais de bar. Tem vários florais quânticos também. Dá pra você encontrar. Já fiz terapia floral. É massa, né? Eu fui obrigado, irmão. Eu nunca vou contar essa história ainda. Eu tava na oitava série, mano. Aí o professor me expulsou da sala, né? Aí esse professor não tinha uma fama muito boa, tá ligado? Aí ele foi pegar no meu ombro, mano. Aí eu fui me defender. Eu só fui me defender. Aí eu dei uma porrada no professor. Tá, pô. Alguém sofreu um abuso aí que ele não queria, né? Do professor. Ele te abusou antes, não? Não, ele foi pegar no meu ombro, tá ligado? Só que ele tinha a fama de agredir aluno. Aí eu falei, porra, eu conheci a fama do professor. Porra, que massa. Que fama massa. É, pô. Aí na hora que ele pegou no meu ombro, mano, eu dei um porradão nele, tá ligado? Na cara? Não, não foi na cara. Foi tipo no ombro dele pra atirar, tá ligado? Aí eu... Aí chamaram minha mãe na escola, lógico. Aí deram opção. Deram opção. Ou eu seria expulso da escola ou eu teria que fazer terapia. Aí eu fiz a floral um ano, velho. Que sorte que tu deu. A minha foi direto expulsão. É, não. É porque, tipo assim... Não, mas é porque os alunos e os outros professores reivindicaram, entendeu? Falar, pô, não é justo, né? O cara já tem um histórico. É, aí rolou isso. Ele já batia na gente, o professor abusava de todos os alunos. Marco Antônio, diretor 214 e sul, velho. Eu lembro até hoje essas três. Tá denunciando o professor? Não, o professor eu não lembro. O professor era o Mário, se eu não me engano, esse arrombado. Mas o diretor era o Marco Antônio. O Marco Antônio era o diretor. O professor a mão mesmo. E surgiu a ideia? A história, o passado dele era meio sinistro, aliás, era com mina, sabe? Com as alunas, então ele tinha uma treta feia. E você se sentiu bem com essa terapia? Não, eu não sei de porra nenhuma. Eu queria bater mais no professor. Depois que acabou. Isso é amor, sabia? Ódio é amor sem controle. Mas é que quando a gente faz algo obrigado, não surge efeito. Igual assim, de vez em quando eu obrigo meu namorado a meditar comigo. E aí ele acha, odeia, nada a ver o universo, odeia coach. Às vezes eu levo ele para a palestra de coach também, obrigado. É, coach vai no meu show que você vai gostar do que eu tenho para falar de coach. Ele detesta meditar junto também. Eu adoro coach. Nossa, coach e Uber. Mas ele é um bom namorado? Ele é a melhor raça. Sim. É isso que importa. Tá curtindo a viagem com ele? Sim, tô gostando. A vida é queda livre, você encostou a mãozinha dele. Tá gostoso a queda dele com vocês juntinhos? É a arte dos encontros. Tu não fala que o cara parece comigo, mano, com certeza. Parece contigo? Olha lá, olha lá. Ah, tu que é o boy dela? É. Ah, mas tu é gostosão mesmo. Ele chegou fazendo música para o mozão. É, ele tem um estilão, uns olhinhos assim. Que é top, velho. É o vitoriano. Barbudim. Supremo. Onde é que a gente tá? A gente tá fugindo do assunto. A gente tá... Tô fugindo, tô fugindo da polícia. Com o rachichão que sempre é assim. Tô fugindo da polícia. Eu queria fazer uma pergunta. Três anos, tu já entrou de cara, foi na escolinha? Foi o teu primeiro tempo? Cara, na sequência, aí eu comecei a pegar um monte de trampo. Minha mãe trabalhava para os trapalhões também. Não, mas espera aí, só para eu não perder. Esse trabalho de três anos, foi na escolinha? Caxei, pago. Não, não, não. Foi no... Eu não sei se foi Chico... Acho que não foi Chico City. Ah, tá. Foi alguma coisa ali que tinha ali do Chico, alguma coisa. E eu passei a vida inteira. Eu passei dois anos na Globo contratado só para fazer o Chico Total na época. Que era... Aí tinha sido contratado antes com novela. Eu passei uns quatro anos contratado na Globo. Mas aí, é aquilo que eu te falei lá no carro. Um dia eu fui atropelado e me liguei que eu tava viajando na vida que eu tava. Eu tinha uma índole muito... De jeito... Dessa galera de TV... É uma índole meio egoísta, meio... Eu sou foda. Sem brincadeira. Eu sou foda. É uma mente meio invejosa. Aí eu me toquei que eu tava preso nessas coisas todas e falei... O que eu tô fazendo? Jogando a vidinha preciosa fora. Falei pra minha mãe... Mãe, guardou dinheiro. Guardou ela? Guardei. Falei, me dá aí. Me dá esse dinheiro que eu quero gastar. Ela falou, ó, vou te dar metade que eu trabalhei contigo. Ela trabalhou mesmo. Pra caralho, coitada. A mulher ralou. E eu só dei desgosto. Eu fui expulso três colégios. Só desgraçou. Desgraçou a vida da minha mãe. Mas... Coitada. Investiu. Tá bem hoje em dia. Vive tranquila. Eu peguei minha metade. Torrei em cinco anos. Com festa, rave, música, drogas, balada. E não me arrependo, não, cara. Tô ferrado hoje em dia. Ferrado, não. Não sou ferrado. Consigo sobreviver. Mas, assim, não tenho a minha coisa. Uma renda, uma casa, não sei o quê. E poderia ter com a grana que a gente ganhou. Com muita dublagem, muito negócio. Nem falamos de dublagem, né? Vamos falar ainda. Mas eu larguei porque eu vi que era muito materialista esse mundo. E eu queria ficar doidão. Era muito careta. Eu queria ficar doidão. Fazer música, ter uma banda. Tive bando com o filho do Luiz Melodia, o Marral. Uma galera massa lá do Rio. Com quem? O filho do Luiz Melodia, um grande rapper. Que da hora, irmão. O Marral. Magos do Sul. Durou pouco. Fizemos umas coisinhas ali com o Marechal. Aonde? Lá no Rio de Janeiro. Lá, lá, lá. A gente dava muito rolê, assim, de hip hop. Mas, assim, me liguei nisso. Que era muito materialista. Era um mundo muito cheio de ego. E eu tava com o ego inflatão. E aí, quando eu perdi esse trampo, minha mãe falou. Ô, idiota, sabe? Quando eu fui atropelado, eu ia fazer o Galileu, que é a onça da turma do Pererê, do Ziraldo. Aí, era na TVE, com teste. Eu tinha passado. Eu ia ganhar 12 mil na época pra ir pra Vassouras gravar com o pessoal que ficou todo mundo famoso. Silvio Guindani, que tá no Vai Que Cola. Uma galera. Aí, saindo do ensaio, na Gávea, saindo do ensaio, pá, não lembro como fui atropelado. E aí, quando minha mãe chegou no hospital, né? Meu pai me deu um abraço. Pô, que bom que você tá vivo. Minha mãe chegou pra mim e falou, antes de me dar um abraço, eu tinha, mas ela falou, pô, cara, você tem noção quanto dinheiro você perdeu, cara? Mas você tinha quantos anos, irmão? Eu tinha 14. E eu choquei. Eu falei, caraca, a minha mãe me pediu a grana. Ela, você perdeu de pra Disney, cara. Eu nunca fui pra Disney até hoje. Ela, você perdeu tudo, cara. Você se atropelou, lamenta. Você se fudeu. Mas foi o universo. Você acredita que foi o universo pra te tirar desse caminho? Eu confio no universo num nível que eu deixo... Acho que no dia que eu tomar uma facada, eu vou agradecer o cara. Vou fazer que nem Gandhi. Gandhi fez isso. Tomou um tiro. O pessoal falou, aí, cara, o que você quer falar, Gandhi? Essas são as últimas palavras. Ele falou, fala que eu perdoo ele. E morreu. Porque ele sabia que um dia o cara podia entrar numa. Esse fato que ele quer até uma lança. É, não. Deixa eu terminar. Porque, cara, o que vem do universo eu respeito. Se for pra me destruir, eu respeito. Eu confio no caminho. É o Tao. Taoísmo. Estudem o Tao. O Tao é maravilhoso, meu irmão. Aquela do yin yang, o negócio é bom. Pra mim é a melhor filosofia de todas. Bem minimalista. Mas confie no seu caminho. Se você confia no seu caminho, você tá sempre bem. Mesmo quando você tá muito mal. E eu acho que tem que ser assim. Levar a vida na boa. Humor e amor. Humor e amor. Humor é amor. Humor e amor. Ah, é amor. É o meu artístico. Eu entendi que ele falou. Isso aí. Eu me afastei do meu artístico. Para, larguei os testes. Malhação, não sei o que lá. Eu ainda fiz teste por farofa de malhação. Mas eu fui muito puto pro teste. Fui mal. Fui obrigado. Com 16 anos. Minha mãe não tem que ir. Falei, não, eu não quero. O Serginho te arrumou o teste lá. A mãe do Serginho te arrumou. Vai lá. Foi quando ele entrou? Ou ele já tava na massa? Não, já tava lá. Ah, ele já tava. Aí vai lá. Aí eu fiz teste por farofa. Mas eu fiz mal o teste por farofa. E quando eu vi um moleque, eu falei. Pô, muito melhor. Você ia fazer muito puto essa porra. Ele mandou bem. Qual era o personagem? O farofa. Você não lembra? Não lembro. Que bom. Eu também não lembro. Pra você. Não, tô brincando. Era bom o papel. Era massa. É capaz que eu assistia. Que essa época eu assistia. Era fofinho. Era um amigo do Cabeção. Eu ia adorar fazer. Ah, o Cabeção eu lembro. Grande irmão Serginho Rondjakoff. Um beijo aí. Pra família Rondjakoff. Era tipo o vizinho dele? Tu conhecia ele de onde? Dos trabalhos. A gente fez escolhendo o professor Raimundo juntos. Quando eu tinha cinco ou seis. Ah, o Serginho também fez? Sim, ele fez o Rolando Lero. Ah, que da hora. Eu não lembrava. Isso eu não sabia. Ele mandava bem. Mano, o moleque é bom. Ele mandava não. Ele é bom. É um ator assim. Você fala, chora. Ele começa a chorar. Cara, é um ator inacreditável, meu irmão. Mal aproveitado pela cena. Enfim, o universo é sabe. Qual era o personagem que tu fazia? Eu não fazia, não. Eu cheguei a fazer uma participação lá com o Dudu Azevedo. Que virou Jesus na Record. Mas era gente só passando assim. A gente fala... Eu lembro da Caroninha. Virou Jesus na Record. Ele dorme no quarto do Edir Marcego. Não, mentira. Ele fica... Mas, porra... E eu lembro do Dudu Azevedo falando assim no carro. Pô, cara. Ele era baterista, né? Aí ele... Pô, eu tô com uma pochete aqui que eu não consigo perder essa pochete. Mas agora eu vou perder. Aí eu virei no Jesus assim, secão. Falei, pô, ele conseguiu perder. Demorou 15 anos. Mas ele perdeu aquela pochete. Mas tu fazia o quê na escolinha? Que eu lembro que tu fez isso. Eu fazia o José... Não é o Barbacena, não. É o Barbacena. Então, era o Barbacena. Eu fazia o outro caipira, que era o Barbacena. Então, é... Era essa minha dúvida. Lávia do meu pé, chulé. Tu fazia um caipira, né? Eu lembro. Era o pai da Glória Pires, o ator que fazia. Muito bom, velho. O Coroinha meio... Ele era meio... De Feinantão, assim. Que dava. A escolinha era massa. O Chicaniza é da hora? Eu achava ele da hora. Uma vez ele me deu um esporro numa merda que eu tava fazendo lá. Ao vivo, assim, cara. Que tava queimando a perna dele. Ele ficou muito puto. Porque ele falava assim... Eu fazia um quadro que eram uns humoristas tendo aula com um grande humorista. E esse personagem dele era um grande humorista. Que era uma merda, cara. Era muito ruim. Um humorista muito ruim. Mas ele ensinava os alunos no palquinho e tal. Sim. E os alunos só com roupa ridícula dos anos 70. Era um negócio muito escroto que eles produziam. Aí eu tinha que subir no palco e me ensinar. Ele olha pra lá. Aí eu tinha que olhar. Só que eu sou. Eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade pesado. Então eu não conseguia olhar. Ele falava, olha pra lá. Eu, aham. Aí ele falava, não, não, meu garoto. É pra lá. Aí eu tô olhando. Ele, não, mano. É pra lá. Aí eu, tô lá. Ô, moleque bolo. Porra! A perna dele tava queimando numa luz. Ele, porra, eu tô falando que é pra lá. Você tá olhando pra lá. Que merda é essa? Não sei o que. Não, e foi sem querer. Ele não queria dar esse show. Que todo mundo parou assim, olhou pra ele. Já lá, os atores. Ele usou pericê. Vários atores assim, tipo, caralho. O cara tá alucinando. Tipo, ele surtou com uma criança. Eu tinha acho que 10 anos. Não, mas o Chico Anísio é um gênio. Ele podia fazer o que ele quisesse. Tipo Tim Maia. Se ele quisesse cheirar, cheirava. Ele tem licença poética. Ele pintava quadros. Tinha cavalo no jockey. O bicho era um artista. Os filhos todos artistas. Grande. Inclusive, eu entrei na dublagem por causa de um filho dele. Grande Niso Neto. Amigo aí. Maravilhoso. Que era mágico. O Niso chegou a se arriscar no stand-up. Ele vivia em Los Angeles. Fazia mágica. Ia pra Las Vegas. Sei lá. Ele tinha umas viagens assim, o Niso. Fiz peça com ele também. Galera, essa família, porra, me ajudou muito na carreira. Você entrou na dublagem com quantos anos? Seis anos de idade fazendo Bambi. Bambi. Eu falava, flor. Passarinho. E era isso. Mil reais. Não, esse aí é o Ziraldo. É o Galileu, turma do Pererê. Perdi de fazer, turma do Pererê. Você entrou aonde? Você falou na Globo? Não, na dublagem. Ah, na dublagem. O primeiro trampo foi Bambi? Foi Bambi, cara. Eu fiquei muito puto quando eu me liguei. Eu fiz o teste, né? Acho que nem foi teste. Não lembro. Sei que quando eu tava no carro, eu lembro... Passei por um McDonald's com seis anos. Eu lembro de passar a noite por um McDonald's lá no Rio. E virava pra minha mãe em frente a esse McDonald's e falava pra ela. Mãe, mas se a minha voz tá no Bambi, quer dizer que a voz do pica-pau é de uma pessoa também? Ela falou, é, é, pô. Alguém dubla, moleque. Eu chorava, moleque. O pica-pau não é real. 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 E eu queria que ele fosse real. E eu me liguei. Cara, tudo, nenhuma voz é real. Eu fico até arrepiado. Porque eu achava que os desenhos eram pessoas e que iam me salvar do Fred Krug quando ele viesse me matar. Mas não, agora era só o Fred Krug que havia. E foi bem terrível viver com o Fred Krug por dois anos. Você tinha quatro anos quando tu dublou o Bambi? Eu tinha seis anos. Mas não tinha, não tem, pra criança não tem ex-ex-ex-DRT. Tem que ter, né? Não, só a partir dos 14. Pelo menos naquela época. E não tinha as leis do ECA também? Nossa, tem social falando. É, tá, a Média Magazine que produzia a lei do ECA. O estado da criança. Tira a lei do ECA, passa no amiguinho, a lei do ECA. Trabalhando, menor de idade. A gente tinha o Ciro Darlan na época enchendo o saco. Que era o cara do negócio das crianças. Mas, ah, mano, a criança se diverte. Eu acho que eu não botaria meu filho pra fazer. Porque eu lembro de, por exemplo, estar indo dublar com a mochilinha nas costas. E os meus amigos jogando bola. E eu vendo aquela bola batendo forte. Pá! Na parede assim. E eu indo dublar. Aí meus amigos, sobe aí pra jogar bola, cara. E eu, não, não, não posso não. Aí a lágrima descendo assim. Eu indo pegar um ônibus sozinho com 13 anos, 12. Pra ir dublar. Era meio... É foda. Era meio punk. Mas foi bom. Agradeço ao universo. Eu não estaria aqui com vocês hoje se não fosse isso. O universo é sábio. E depois que você entrou nesse mundo da dublagem. Seu primeiro personagem com 6 anos. Aí consecutivo você já fez outro. Como é que foi? Saí fazendo. Eles precisavam de criança. Que nem aqui em Brasília, por exemplo. Eu dirijo dublagem no estúdio BSB. E dou aulas de dublagem na Companhia da Voz também. Grande Vini. Com o locutor da Globo aqui. Que é o... Também que adoram lá. O cara manda muito bem. Pô, a galera foda. Esqueceu o nome? Balmir. Aí eu tava pensando em outra coisa. Mentira, esqueci. Tava feita. Aí... Aí, aqui quando a gente dirige dublagem, estamos precisando de vozes. Precisamos de velho aqui em Brasília. Não tem. Quem faz velho aqui é a galera mais jovem. Precisamos de criança. Olha o velho ali. O Leônidas tem 38 anos em cada perna. Pô, aí é mentira. O Leônidas é garotão. O Leônidas já nadou em enchente. Isso é foda. E não morreu de leptospirose. Que nem o Anão da Xuxa. Eu fico bolado com isso. Aí... Quem? O Anão da Xuxa. Ele teve leptospirose. Foi? Por isso que ela parou de transar com ele. Mentira, gente. Mentira, não. Tô brincando. Não sei se ela tá transar com ele. Os melhores cortes, não sei isso aí, mano. Os melhores cortes, não sei isso aí, viu? Eu sempre imagino que ele tá falando. Traz o Anão, Xuxa. Tá tirando a roupa assim. Traz o Anão, Xuxa. Eu sempre tenho essa visão. O Anão. Pode botar lá. Tá no corte. O Anão da Xuxa morreu de leptospirose. Mano, essa porra vai virar demais. Aí vai sair uma leishmaniosa. Morreu de calazar. Telefone sem fio. Mas eu dublei muito. Aí saí dublando, saí dublando. Eu dublei pra caramba mesmo. Cara, eu dublei que nem um filho da puta. Eu dublei. E não aguentava mais dublar. E dublava. Fazia comercial, fazia teatro, fazia peças. Duas peças ao mesmo tempo lá. Com nove, dez anos, tava trabalhando assim, cara. Que parecia um adulto. Eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje em dia. Hoje eu sou um vagabundo, relapso, um stand-upper, um humorista. Que eu acho o stand-up a arte suprema. Eu trabalho com pintura, com animação 2D. Trabalho com tudo que é de arte. Desenho, escultura. Mas pra mim, um stand-up comedy é onde você consegue ter do artista uma parada muito foda. Que é a visão dele do mundo tirando a graça da desgraça que é a vida. Isso pra mim transforma a merda em ouro. Tirar a graça da desgraça. Todo humorista faz isso. Isso é foda. Eu amo os humoristas. Muita gente fala que não, né? Porque a gente já conversa muito isso, né? Pô, toda piada tem que ter uma... Eu não diria uma desgraça, mas alguém se dá mal. O it. A piada nasce do it, que é o quê? O xiste. O xiste que a gente... Por exemplo, eu entrei nessa discussão um dia desse com o Edinho Duavi e o Lucas Moll. E com o Buiu. E os três me contrariaram. Fiquei muito chateado. Mentira. Fiquei assim. Mas a discussão é a seguinte. Pra mim, toda piada carrega uma crítica. Aí, ah, não, tem piada. Eu vou dar a explicação do Edinho, que foi muito boa, tá? Inclusive. Ele falou, não, mas tem piada que não carrega, pô. Tipo qual? Ah, um pontinho azul no meio do jardim. É um bluz ouro. Cadê? Cadê a crítica? Pra mim, é uma crítica ao nome besouro ser algo que dá pra zoar com outro. Mas é o xiste. É a zoeira. A zoeira é uma análise. E toda análise é uma crítica. Então, pra mim, todo humor carrega uma crítica. Meu pai tem uma frase que eu achei massa. Tem não. Ele me passou essa frase que eu já devia conhecer e não conhecia. Não existe humor a favor. O Fábio Porchat discordou numa entrevista. Falou que existe sim. Mas não existe. Humor... Não existe humor a favor. Existe humor. E o humor, ele nasce do xiste. Sempre. Sempre alguém se ferra. Eu acho isso. Ou é o outro. Eu também acho. Ou é a palavra que é zoada. É blu. Besouro. É, cara. Essa piada... Alguma coisa vai ser zoada, entendeu? Essa piada é do Edinho. Não fazia do Edinho. Eu achei massa. Quando ele deu... Foi o mais próximo que eu já vi até agora. Achei feio. Mas, mesmo assim, você teve que mudar a identidade de um besouro pra fazer alguém rir. Você mexeu com o besouro. Isso prejudicou alguém. Tu quer que alguém mude teu nome pra fazer piada? Não quer. Então, alguém foi contrariado. Eu não quero. Não tem como. É, o meu que tem que mudar seu nome na real. Eu odeio, Walter. Mas, assim, eu acho que não existe uma piada a favor. Eu também acho que não existe. Você é contra essa questão do politicamente correto. Não, sou super a favor. Acho que sim. A gente tem que ter limite. Não é limite. É bom senso. Não é limite. É bom senso. Porque você fala uma coisa que ofende alguém que é fraco, que não pode se defender. Pra que você vai fazer isso? Você é um desgraçado? Você só quer fazer graça. Mas eu gosto do Léo Lins. Viu o show do Léo Lins? Morri de rir. Sou humorista. Entendo ele completamente. Entendo a luta pelo... Vai se ferrar o politicamente correto. Mas eu amo as pessoas que estão ao meu redor. E eu tenho amor pelas pessoas. Cada um uma expressão única do universo. Cada um sagrado. Então, eu tenho o maior respeito. Eu que vou querer machucar alguém? Vou ofender? O cara vai no meu show? Sai de lá chorando? Sai de lá machucado? Queremos se matar? Porra? Não quero, caralho. Quero que ele se divirta. Que ele fique bem. Que ele saia bem. Então, o politicamente correto, nesse caso, ajuda a fluir melhor. E a comédia, ela vem, junto com a humanidade, ela vem se atualizando. Evoluindo. Porque assim, querendo ou não, certos temas não tem mais graça. Por exemplo, você vai falar da cor da pele da pessoa. Antes, você viu os trapalhões fazia isso. E todo mundo achava engraçado. Todo mundo brincava com isso. Era normal com a sexualidade das pessoas. Hoje, eu acho que não tem mais graça. Eu acho que dá pra brincar com tudo que existe. Mas brincadeiras que sejam coesas com a época. Justamente, com o que a gente vem vivendo. Não acho que tenha... Isso aqui é um tabu. A palavra tabu vem de sagrado. Não sei se é do Maori, não sei de que é. Mas a palavra tabu vem de sagrado. Indonésia. Então, o tabu é sagrado. É uma coisa assim, que você respeita o tabu e tal. Eu acho que não tem tabu, não. Pro humorista, qualquer tema vale. Agora, como é que você vai tratar esse tema? Que nem um babaca escroto, que ferra o fraco. Ou como um cara sábio que vai ferrar o filho da puta que se dá bem em cima do fraco. Justamente. O humor tem que ter muita atenção com isso. A gente tem que zoar os fortes. A gente existe pra isso. O humor nasceu da crítica aos poderosos. É por isso que nasceu o humor. É aquela história do... Tem uma parada que fala assim. O rei passa com sua galera e tal. E o pobre camponês se curva e peida silenciosamente. E é isso. É o... É isso. É o humor nasce disso. Do camponês. O humor, pra mim, é a coisa do camponês. Que nasceu lá brincando na família. E os poderosos não gostam de humor. Nunca gostaram. Nunca vão gostar. Se a gente entrar numa de falar de política aqui nos nossos shows, a gente corre risco de vida. Corre risco de ameaça. E, cara, não é brincadeira, não. Eu acho que a nossa profissão tem que bater nos fortes. É. Não, é isso. Os poderosos e a galera deles não gostam mesmo. Meu primeiro show foi lá com a galera do Leônidas. Na primeira apresentação... O Henrique Cristo tava lá. Quem? O Henrique Cristo, que é amigo deles. Não, o Henrique Cristo não tava, mas é amigo deles. Traz ele aqui, ô Leônidas. É mesmo. Uma boa. O Henrique Cristo é brother, irmão. Aí, ele anda com um prepúcio. É. Ô, vamos pra isso aí. Tem uns três furos, depois de falar. Beleza. É com um prepúcio. Mas vamos dar... O primeiro show, como eu disse, foi com o pessoal do Sete Belos. E no primeiro show eu fiz uma piada com o Bolsonaro, lembra? Na minha primeira apresentação? Eu fiz uma piada com o Bolsonaro e tal. Que eu comparava... Eu só citei o Bolsonaro, entendeu? E, mano, eu postei esse vídeo. Eu tava lá até hoje no meu canal. Você vê... Mano, uma galera me ameaçando de morte, sabe? Eu uso o bagulho de morte, mano. Os malucos metem... E o Bolsonaro ainda, eu acho, nem era presidente. Não, não era. Foi 2015, né? Aquilo. 2015, 2016. Não era presidente, não. O Bolsonaro não era presidente. Ele tava no hype, mas... E a galera me enchendo o saco. Que nem o Hitler também. Que antes de ser um ditador, a galera ficava defendendo ele lá, o Minecraft. É, sacou? Então, tipo assim... É muito bizarro isso, né, velho? É bizarro. A galera fica muito nessa... Ah, você faz piada com o Bolsonaro? É por isso que eu falo que eu acho que as coisas vão perdendo a graça com o tempo. É natural. Tem assunto que não... Pra mim, assim... Perde de interesse, eu não vejo graça. Por exemplo, hoje... Hoje eu não faço muito humor político. Então, se eu faço uma piada com o Bolsonaro, aí... Por que que tu não faz com o Lula? Irmão, o Lula já foi, irmão. Foda-se o Lula. Mas o presidente é o Bolsonaro. Caguei pro Lula, entendeu? Tem uma peça massa, que é do G7. E eles fizeram a sátira do Romeu e Julieta. Aí o Romeu era o Bolsonaro, né? E a Julieta era a Lula. Então, eles fizeram uma sketch muito massa. Nossa, tanto quem era de um lado como de outro, todo mundo deu risada, se divertiu, se viu no personagem. Mas que pena que na vida não bateu, né? Porque no Romeu e Julieta, o Romeu morre no final, né? Porra, na vida real. Ele vai morrer também, o Bolsonaro! Um dia ele vai morrer. Agora eu entendi essa porra. Eu gosto muito de jogar o Bolsonaro também lá com o Dinossauro. A gente tem um personagem que é o Tiranossauro Betis. Nossa, muito bom. Eu criei pra fazer na rádio na época lá e meti o pau nas coisas, nas notícias. Brigadão, meu grande amigo. Me dá a mão aqui pra sentir uma energia positiva, gostei. Rolou um dedo assim. Passou algo agora? Passou um isso. Passou algo já aqui. E o Dinossauro, a gente mete o pau no Bolsonaro, né, meu irmão? É muito bom, mano. Tu que criou aquilo ou foi o Buiu? Foi tu, né? Eu criei. O Buiu, infelizmente, não tem nada a ver com essa história. Ele tem a ver com a história do Parasita Diário. Esse é muito bom. A gente ainda quer tocar esse projeto, mas tá parado. Cara, ele parou? O animador pegou a época de campanha política? O cara tinha que trabalhar, meu irmão. Ele não teve tempo pra fazer o segundo episódio. E foda que o segundo, o terceiro episódio são todos baseados em fatos da época, que já estão meio ultrapassados. Aí é foda. Mas, muito bom. Conheça lá o Parasita Diário. É muito bom, mano. O episódio piloto ficou muito neném. Já assistiu? Nossa, é incrível. Os outros episódios estavam bem doidos. E sempre falando mal, o Bolsonaro nessa porra é uma barata, que come cocô. Então, toda hora que ele fala, sai merda, tá ligado? Cara, é muito bom, mano. Ele fica comendo cocô, ele fala e sai merda. Só fala merda. E críticas, né? É o que eu te falei. Acho que a gente tem que criticar os fortes e ajudar os mais fracos. E isso tem a ver com o politicamente correto. E se posicionar, né? A gente não tem que ficar em cima do muro, cara. A gente tem que... É, eu também acho... Tipo assim, tem gente que prefere ficar em cima do muro e eu não critico essa pessoa. Porque é tão complicado a gente se posicionar hoje em dia. Porque, assim, às vezes... Por exemplo, é só um exemplo. A gente está falando, por exemplo, do Kudanini sobre o assédio sexual. Às vezes o cara se posiciona e o cara é mal interpretado, sabe? O cara não sabe... Não é o lugar de fala. Então, às vezes, você se posiciona e sem querer você fala uma merda. Então, eu entendo quem não quer se posicionar. Em muitos assuntos, eu prefiro não me posicionar. Mas eu também sou para além dessa era do cancelamento. Tipo... Eu não curto, não. Eu não concordo. Eu não concordo, porque, assim, eu já tive vários... Se você pegar meu Twitter, lá, 2010 e tal, eu tive várias visões que eu fui mudando ao longo do tempo. Claro, isso é normal. Isso é do mundo, né? E aí, então, você pegar uma fala, um ato isolado e cancelar a pessoa ali também... Tem umas pessoas que é meio unânime quase o cancelamento. Por exemplo, Michael Jackson, quando saiu aquele documentário lá. Nem assistam, porque é nauseante a parábola. Mas eu acredito naqueles caras. Eu não acho que um... Peraí. Tu acredita nos caras? Por certeza que... Claro, óbvio. Não tem dúvida, mano. Mas o documentário... Se você não acredita, é porque você é muito fã do Michael ou é muito cego. Eu sou muito fã do Michael, por isso que a gente não assistiu. Então, ele não fez nada. Fez sim, cara. O cara lá, o cara é um bailarino inacreditavelmente foda, criado pelo Michael Jackson. O cara é coreógrafo da Britney Spears. O cara é uma carreira, tem um nome a zelar. Tu acha que o cara expôs a carreira dele, a vida, pra mentir, só pra ganhar? Não, não, é verdade. O cara fez aquilo mesmo. E você vê na cara dos moleques. O moleque guarda até hoje os anéis que ele tinha do Michael. Coitado, ficou com essa coisa de... Ele não sabe se gosta ou se odeia o cara, porque foi abusado, mas teve um link de amor. É uma história muito complexa. E aí, na rádio que eu trabalho, trabalhava na Transamérica, falaram lá... Eu programava, né? Aí, Diego, não toca mais Michael Jackson, não. Por quê? Não, porque saiu esse documentário aí e parece que ele era mesmo, esse negócio aí. Não toca mais não. Eu falei, mano? Mas, porra, tudo bem que tem umas músicas bizarras. Tipo, do You Remember... Você era jovem e pequeno naquela época. Porra, se eu consome as letras de novo, você fala, que filha da puta. Mas tem música muito boa. E as músicas dele, a dança, a presença, moldaram a cultura nessa. É, irmão, não tem... Então, assim... É irreverente. Au! Aquela mãozinha lá. Au! Hum! Michael Jackson, smooth criminal. É o criminoso suave, filha da puta. Mas ele era... Pra mim, era um mafiozão. Mafiozão. Talvez fosse sangue ruim com essas coisas. Talvez não. Acho que era mesmo. Era sangue ruim com isso aí. Realmente, pô, devia ter pago em vida, sabe? Devia ter ido pra cadeia. Ou sei lá. O que, infelizmente, não aconteceu. Mas não dá pra negar que o cara tem uma presença histórica muito relevante pra cultura, pra existência, pra humanidade. Então, assim, não vamos mais tocar a música dele. Pra mim, é algo do tipo... É negado. Não vamos falar sobre Hitler porque ele foi um filho da puta. Ô, meu irmão, o cara moldou a história da humanidade. Tem que falar sobre esse cara. E até pra gente poder debater e falar. O erro do Michael Jackson foi qual? Foi esse aqui. Como não acontecer mais com as pessoas? Como o cara que é o Michael Jackson. O Júnior, por exemplo. Ele não continuou. Mas pessoas, Justin Bieber, pessoas que passam por isso que o Michael passou, o abuso na infância que ele passou e tal, não cometerem esse erro. Se a gente não dialogar sobre isso, se a gente não abrir e todo mundo falar, conversar olho no olho, vai continuar tabu essa história e outros vão continuar repetindo o erro. E vão sofrer como ele sofreu. Porque, cara, o cara sofria, mano. O cara tomava remédio pra pofol. Ele não aguentava lidar com ele mesmo. O cara é um bicho doentão. E ele sofreu muito ali pelo pai. A questão também da comparação com os irmãos. Porque ele era perfeito. Isso. E o pai dele batia nos irmãos porque eles não conseguiam fazer igual o Michael. Então, assim, tipo, essa questão de ser perfeito. Essa questão de lutar ali da imagem, da aparência. Ferrou a cabeça dele. Ferrou. E, assim, ele vacilou. Nada justifica o que ele fez. Não, não justifica. Nada. Nada justifica. Mas a gente tem que dialogar. Então, só cancelar o cara... Veia raiz. Veia raiz. Pensei se queira. Só cancelar o cara, eu acho que não adianta. Talvez, nesse caso, cancele, sim. O cara, sabe, tem alta agora. Mas tem que se conversar sobre isso. Não é assim, ó. Morreu essa história. Cancela o cara e... Não fala mais sobre isso. É, justamente. Temos que falar sobre o que está acontecendo para a gente evoluir como humanidade. Porque somos uma grande família. Se a gente não fala o que acontece com o nosso irmão... Nosso irmão fez uma merda, ó. Abafa. Não se cancela. Não, vamos falar. O irmão fez isso aqui. Por quê? Ele fez por isso e isso. Mas como é que ele podia não fazer? Assim, assim, assim. Vamos criar o próximo irmão para não fazer? Porque esse já se ferrou. Esse já está condenado à morte. Já acabou a vida dele. Eu penso assim. A gente tem que trabalhar para melhorar. E não para... E dialogar ali. Esse negócio de... Não fala para ninguém. Isso, para mim, não existe na humanidade. A humanidade é moldada na fofoca. Falou o Sapiens, o livro lá. A humanidade nasceu por causa da fofoca. Porque eu sei que ele ali trata a mulher com muito amor quando está na cama. Que ele ali consegue um negócio de comédia bacana. Que ele é corrupto, eu não posso votar nele. Que ela é legal, eu posso votar nela. A fofoca molda. Então, viva a fofoca. Conversem sobre tudo. Sempre se comuniquem. Assim, você nunca mais vai ficar sem dar uma bimbada no fim da noite. Porque você não se comunicou direito com a pessoa que você amava. Ah, foi o Leônidas que não se comunicou, né? Desculpa, achei que você era o Leônidas. Perdão. O Leônidas não se comunicou, dançou. Erro de comunicação. A falha de comunicação é batata para dar merda. E acaba com as relações, cara. Comunique. Isso. E não cancele, não. Ou cancela, não sei. Eu não sei mais. Depende, depende da pessoa. É o que você falou. Estou em cima do muro. Cancela ou não? Estou em cima do muro. Essa é a questão. É da gravidade. É, da gravidade. Complicado. Mas quando falaram para não tocar mais o cara... É, tem assuntos que eu acho... Gente, não é um pouco demais não tocar o cara porque está rolando um documentário. É, tipo assim... Ah, não sei. Então, você não tem essa, né? Você consegue separar a obra do criador? Perfeitamente. Porque a única coisa boa que o cara fez para a humanidade... Aí eu vou descartar porque ele foi um merda do outro lado. Eu fico indignado com o que ele fez. Com pena também. Porque ele sofreu para chegar naquela vida dele. E a arte dele, para mim, é à parte totalmente. É, eu também tenho isso. Eu também tenho... Nessa parte vai o que ele fez. Complicado. Mas é um tema complicado e que eu estou disposto a ouvir argumentos bons. Se você gostou desse tema, comente aqui embaixo. Fale sobre isso. E é isso. Pode crer. Ninguém vai ler. Você falou dessa questão da rádio, né? Que não era para tocar. Como é que é essa experiência de rádio para você? Rádio é massa, né, meu irmão? É muito jabá. É muita... Rádio é tipo uma mini TV, né? Rádio é uma TVzinha auditiva. Então tem aquela vibe de estúdio. As pessoas muito ego também. Nossa, cara, você vê muita parada de ego nesses meios aí e tal. E eu acho divertidão. Eu acho divertidão ver os egos. As pessoas que têm o ego muito exacerbado, elas são muito carentes e muito fofas. Então eu não sinto raiva de quem tem um ego meio doentão. Eu acho fofinho. Acho gostoso. Tem muita gente talentosa em rádio. Cadu Rock, Drica, Mendonça. Nossa, que eu conheci aí. Poxa, o Oswaldão. Aú, filé! Galera aqui de Brasília. Poxa, o Toninho Pop. Enfim, rádio é legal pra caramba, né? Mas tá morrendo. Eu tô começando assim. Tá morrendo, você acha? Claro que tá morrendo. Acredito que não. Como é que tá morrendo? Perdão. Tá se transformando com a internet. Então tá virando isso aqui. Podcast... Eu acho que a rádio é um dos bagulhos que melhor se adaptou, irmão. É mesmo? Eu acho. E também a rádio tem isso. Eu como tô ali na Rádio Comunidades, experiência, primeira vez da rádio, uma coisa que a galera não faz. Igual esses dias. A gente recebeu um ouvinte lá, 80 e tantos anos, foi lá visitar a rádio. Tipo, ah, eu escuto o programa e tudo. Então, assim, acaba que na internet, a pessoa lá curte, às vezes comenta ou não, porque tá com preguiça. Mas a rádio tem isso, de aproximação. Às vezes você é a única companhia da pessoa. Você tá ali... É uma relação diferente, cara. É massa. Mas assim, você viu... Não sei se vocês viram, mas tem rádio já fechando em alguns países. Tipo assim, acabou. E agora vai ser só a parada online mesmo e tal. Então, quando eu digo que tá morrendo, é isso. Essa coisa da transmissão... Rádio é radiação, meu irmão. Então, essa coisa da transmissão de antena, não sei o que, tá morrendo. Não tem como. Tem que evoluir. Então, assim, eu não busco mais emprego em rádio. Eu fui demitido, não fui... Mandei pra uma rádio ou outra e ainda falei, pô, tomara que nem me chamem, porque já tô de boa de rádio também. A rádio meio que mudou muito, cara. Pra quem trabalha em rádio tipo Jovem Pan... Jovem Pan tocou sertanejo o dia desse. Tu acha que eles gostaram? Tu acha que o cara vai falar, ah, que massa, vamos tocar um sertanejo agora. É mesmo? A gente é rádio jovem, mano. Tá doido, você tem que tocar um sertanejo. Mas aí, você dá pra ficar o mercado. Aqui o mercado centro-oeste é assim, não sei o quê. Então, tem muito esse negócio de... Quem trabalha com rádio sempre vai ter um patrão, é que nem Globo. Você é ator, você trabalha pra família Marinho, porra. Então, o que a família Marinho instituir, você vai meio que se posicionar ali junto e tal. E isso é foda pra um artista. Aí, olha o Dine. A Dine, no Comédia MTV, pra mim, o melhor programa de humor do Brasil, junto com TV Pirata e talvez mais algum outro, Hermes e Renato ali. Mas o Comédia MTV era maravilhoso. Tinha liberdade de criação. Aí, foi pra Globo, conseguiu ainda manter a liberdade, né? Mas aí... É, não, no começo ele ficou meio preso, hein? Mas engessa, mas engessa, cara. É, no começo foi pesado. Aí, com o tempo, ele... Eu acho que essa turma dele deu uma nova cara pra Globo. Melhorou muito. Mas no começo... O Márcio Melen. Mentira. Deu uma nova cara de tarado pra Globo. Deu uma nova cara de abusador. Não, mas ele começou com um programa muito ruim, mano. Eu acho que era o Dentista Mascarado. Acho que foi uma das piores coisas. Você vê que era o amigo do Melen. Aí, com o Rassum, eu já era com o Melen, não era? Não, não, não era com o Rassum, que era o amigo do Márcio Melen. Era com o Rassum, né? Que um ex-amigo, sei lá. Eu não lembro. Mas, mano, eu assisti... Não sei se teve mais de uma temporada, mas foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, irmão. Assim... Puta, o cara saiu da MTV pra isso. Aí, depois, ele já meteu o Tanuá. Aí, sim. E no Fantástico, tinha umas entradas boas também. É, aí ele tava no Fantástico. Mas o Tanuá, mano, eu acho que foi o chute principal da Globo. Mas não adianta. Você pode ter certeza. Por mais que ele tenha todo o aparato na Globo, e é muito melhor lá a produção pra tudo. E ele faz umas paradas massas com isso, com esses recursos. Mas ele se limita, porque tá preso às instituições da família. Ah, com certeza, com certeza. Então, tipo assim, não adianta. Um artista não pode viver isso. Ele tem que ser livre pra produzir e criar. Porque, senão, ele não é um artista. É um objeto. É um item que funciona para uma empresa, para uma instituição. Mas, assim, você vai escolher ser livre ou você vai ganhar 50 pau por mês? O que você faria? 50 pau é pouco, né? Os caras ganham bem mais que isso. Só de comercial, o Rafael Portugal tá milionário. Mas, assim, e aí? Você prefere vender sua alma ou mantê-la com você? Eu não sei. Nunca fizeram uma proposta de 100 mil pra mim. Qual é a pergunta? Prefere o quê? Vender a alma? Você prefere vender sua alma ou ser quem você é? Por exemplo, o George Carlin. George Carlin. Eu prefiro vender. É, o Pedal. Eu não sei de boleto. O George Carlin, por exemplo. O cara não vendeu. O cara, pelo contrário. Ele começou ali no George Carlin. Phil Hicks. Eu nasci no mesmo dia que ele. Você acredita em astrologia? 12 de maio. A gente é do mesmo dia. Eu adoro o George Carlin. É onde eu queria chegar na minha velhice. Porque o cara passou anos para chegar naquilo ali da filosofia cômica. Que ele vai e fala, 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 fala. Nem tem tempo de rir direito, mas rir da brisa filosofal. Pensando, né? É rindo e pensando. É muito louco. Eu amo essa comédia com um objetivo de questionar, né? De questionar a sociedade. Eu queria muito chegar lá. E ele é um cara que, pelo que eu vi da história, não se vendeu, não, assim. Não, ele não. Ele não se vendeu. Então, é possível você não se vender. O Van Gogh não conseguiu se vender. O Van Gogh. Quem? O que é o do Van Gogh? Ah, Van Rô. Como é que fala? Fala Van Rô, né? É um negócio assim. Não fala Van Gogh, sabe? Eles falam lá Van Rô. Eu sei lá. Não sei. Eu não sei. Não, mas é foda mesmo, velho. É sinimita, velho. Eu acredito que o artista tem que ser livre. O artista que não é livre, ele não tá no melhor dele. Não, isso acontece com vários. Tá na cadeia. O pânico mesmo, né? O pânico mesmo, quando saiu da rede de TV e foi pra Band, você vê os caras ficaram engessadíssimos. Não tem jeito. Mudou toda a pegada. Mas também, cada um com o seu caminho, né? Eu respeito também. O caminho do Adnei lá na Globo é massa. Ele mandou bem. Então, o universo sabe. Falando em pânico, tu vive uma experiência mais ou menos nessa pegada. Tive um programa bem lá, pânico. Inclusive, ia pro pânico. Eu tinha reunião com o Alfinete, o diretor lá. Não pude fazer porque fui trabalhar no canal Huawei. Aí, na semana que eu ia, eu fui uma semana antes pro canal Huawei e fiquei no canal Huawei, porque eu preferi, de coração, trabalhar com o Huawei do que tá no pânico. Eu falei, o Huawei é muito real. Eu não sei se vocês conhecem, o Huawei é muito truco. Sim, o Huawei é incrível. É muito realzão a vida dele. Eu achei massa. Eu passei um ano lá e eu sou muito grato o tempo que eu passei com o Huawei. Mas me perdi de ficar no pânico. Eu acho que eu ia mandar bem lá. E tu ia fazer o que no pânico? Desenho animado. Desenho animado, né? Eu ia entrar com desenho animado, mas eu ia tentar, óbvio, falar, olha, eu sou humorista, um programa de TV, me ajuda aí, sou roteirista, me ajuda aí. Sim. Mas não rolou. Mas de boa, de boa, tô feliz. Que da hora. Não deu dinheiro. O Huawei é foda. Mas deu alegria pro meu coração. Não me vendi. Mas assim, me arrependo? Me arrependo. Me arrependo, não. Me arrependo, não. Tu é muito brother do Huawei ainda, até hoje, né? Eu sou muito brother, mas assim, ele é bem... Ele não tem a visão dos dois olhos. Sim, sim. Ele só tem a visão de um olho só, e é só 40% da visão. Disso toma porrada de polícia na ditadura. Ele lavando um carro lá, os caras falaram, para de lavar esse carro. Aí ele falou, para de lavar nada. Aí os caras desceram, subiram um prédio, desceram. Quando desceram, ele tava lá, encheram ele de porrada até ele ficar cego, mano. Sinistro. O Huawei tem uma história de vida incrível. O dia que sair o filme dele, eu vou alucinar pra assistir. Eu vou assistir 20 vezes. A história de vida do cara é foda. Mas é isso aí. Cada um no seu flow e tal. Mas eu penso assim, eu prefiro fechar com uma coisa que não é tão fodona, mas mexe com o meu coração e com a minha alma, do que fechar com algo muito foda, que é meio frio, meio... Ah, vou lá, é legal, pá. É igual eu cheguei nessa parada, assim. Eu sou assistente social e tudo. Só que eu cheguei na concepção que eu não quero fazer isso pro resto da vida. Já fui muito feliz atuando. E aí eu falei, cara, eu tenho emprego na minha área, ou começar do zero ali e sair da minha zona de conforto. Eu falei, não, 2021 vou começar, sair do zero da minha zona de conforto, ir pras outras áreas. Não adianta nada. Eu tava trabalhando ali e tal, ganhando dinheiro, mas tá fodendo com a minha saúde mental. Tipo, eu não quero mais estar ali nessa noia, assim, de ter que resolver problemas, de ter que... Cara, é uma pressão muito foda. Eu quero fazer coisas que me deixam mais livre, me deixam... Tipo, porque eu fico muito de mão atada, desabafando aqui no momento. Mas eu quero... Terapia, mano. Dá um abraço no meu oral. É, dá um abraço. Amar sua flor aí pra ela, que ela vai... Não é assim, né? Que funciona. Eu vou apertar um beck de rosas pra você. Então é isso, assim. Eu acho que a gente tem que... Eu brinquei, que eu falei que eu vendia, mas eu não vendo, cara. Eu acho que a gente tem que se priorizar, cuidar da nossa saúde mental. É muito foda a gente atrelar algo ali que a gente não tá feliz. A gente morre tão rapidinho... Ah, eu tô com 35. Eu tava com 3 ontem, você falou quando é que eu comecei. Pra mim foi semana passada, eu tava com 3 anos. Tô com 35. A vida é muito rápida e é sempre agora. Na hora que tu for morrer, meu irmão, tu vai rever tudo. Não é que tu vai rever um filminho. Tu vai repassar. E as coisas que tu se vendeu, que tu não foi honesto com você mesmo, que você foi escroto com alguém, tu vai cobrar tudo, irmão. Então, viva uma vida que você possa chegar nessa hora e falar, putz, ajudei a ser um pouquinho melhor o rolê pra galera. Aí tu vai morrer bem, cara. Tu vai morrer feliz, vai morrer... Não, ajudei a ser um mundo melhor. Se tu morrer falando, putz, eu fiz do mundo um lugar pior. Só bom pra mim e pra minha família. Aí, ó, vai morrer puto. Eu tô com a curiosidade, já que eu não quero morrer sem fazer essa dúvida. Porque a gente falou do assunto e acabou mudando. É da dublagem. Você falou que tem escola e tá precisando de voz e tudo. Olha aí, pode ter uma oportunidade. De velhos, velhinhos, crianças e adolescentes. Mas assim, é a voz da pessoa mesmo. O que a pessoa precisa pra dublar? Tipo, eu conseguiria? Claro, eu acho que precisa o quê? Uma boa dicção. Você pode ter língua presa. Você pode ter uma voz meio estranha. Ó, o Saltomelo, o Saltomelo. Um excelente dublador. O cara só fala sussurrando assim o tempo todo. Tipo assim, você pode ter qualquer voz pra dublagem. Mas, você tem que ter uma boa dicção e, aqui em Brasília, um sotaque neutro. Meus diretores aí, Gi, Rafael Maranhão, Ana Vadovski, cobram muito essa parada. Ó, sotaque carioca. Você falou que eu não tenho? Eles cobram muito. Eu tava muito carioca e tal. E lá no Rio, você vê, eles tão cagando. Me traz um biscoito? Não tá nem aí. E assim, aqui tem essa preocupação. Eu acho massa, acho legal. A gente ter um sotaque neutro porque fica bom pra todo mundo. Porque aí o cara do Nordeste já é obrigado a ver tudo com sotaque carioca. Malhação, novela, não sei o quê. Aí vai ver o filme. O filme são cariocas ou paulistas sempre. Acho que tem que abrir. Não sou a favor de panelinha local. E os bons dubladores não são. Eles querem mais é que... Novela de época da Record. Novela de época da Record. É, Jesus Carioca. Jesus Carioca, eu vi o Dudu Azevedo. Falei, porra, ele não perdeu o sotaque. Ele perdeu a pochete, mas não perdeu o sotaque pra fazer Jesus Cristo. Jesus surfista, porra, maconha. Baterista, Jesus baterista. O Edir Macedo, porra, de... Mas porque me abandonaste. Aí, Judas. Aí, Tom, Judas. Claro. Ainda era oito, me trairá, cara. Porra, eu acho que deveria... Todo mundo deveria preocupar mais com isso pra dar neutralizadinha, pra ficar justo pra todo mundo do Brasil todo. E o pessoal proíbe. Vê se tem estúdio de dublagem no Ceará. Vê se tem na Paraíba. Não tem, por quê? Porque é um preconceito enorme com o sotaque dos caras. Pra mim, tinha que ter filme dublado em Cearês. Cearês e Ceja. E, cara, para com isso, macho. Ia ser macho ver os maneirismos deles, assim, na linguagem. E não existe. Eu adoraria ver um filme de Kung Fu dublado no Ceará. Porra, mano. Eu adoraria. Então, indústria, mude. Não vai mudar. Talvez mude com o tempo, vai evoluindo. Aqui, Brasília, já dublou uns filmes legais. São nichos, é. Aqui, Brasília, já dublou uns filmes legais. A gente dublou o primeiro filme que passou em rede nacional, eu acho. No SBT, que foi Os Três Papais, da Universal. Os Três Papais passou no Cine Belas Artes algumas vezes. Foi tudo dublado aqui. Com a galera daqui. E a dublagem aqui está avançando aí. Tu participou desse? Participei, ajudei. Ajudei com tudo, praticamente. Mas, assim, tipo assim, é tudo muito limitado e vem muito devagar. A galera manda demanda para a gente muito assim ainda, assim, né? Vamos ver se eles conseguem. A gente conseguiu, conseguiu. Aí eles estão falando, eles conseguem. Então, dá mais, dá mais, dá mais. Mas, assim, não é ainda a demanda que eles recebem lá. A gente pega a rebarba do que eles não podem fazer lá. São Paulo, Rio. Brasília ainda está engatinhando. Mas é muito legal, uma cena muito massa. Eu fico muito feliz de fazer parte desse processo da dublagem em Brasília, que é a capital. Eu vejo Brasília que tem um potencial muito foda, assim. Eu moraria aqui para sempre tranquilo. É um lugar bom. A polícia aqui é bem paga, então ela não te mete a porrada de graça. Te xinga, te esculacha. Eu não tenho... Eu perdi medo de polícia, cara. Olha que delícia. Eu tinha morrido de medo de polícia. No Rio, tu vê uma blitz. Você torce para que seja falsa, mano. Porque se for a verdadeira, é que você vai se foder. Você torce para ser bandido. Aqui não, aqui os caras ganham bem. Então os caras te tratam com educação, mano. Você pode estar até fazendo alguma besteirinha. A gente fala, ô cara, para com isso. O que é isso? Para com isso. Ele não me deu um tapa. Ele não me deu um choque. Tem um recorte de classe. Classe, raça, né? A gente sabe que ali, se você ou tiver... É diferença. Para quem é preto, você é abordado. Aí é sacanagem. Para quem é branco. Aí eu preferia até levar a porrada do que saber que tem outro que está levando. No Rio, todo mundo. É de bem diferente ainda. No Rio, não tem essa, não. No Rio, eles são super bacanas. Eles não têm preconceito com ninguém. Eles esculacham e enfiam a porrada em todo mundo. Olha aí o Rio ensinando a galera aí. Olha aí, ó. Bate todo mundo, irmão. Não tem preconceito. É, porra. Bate todo mundo, caralho. Essa é uma premissa boa. Gostei dessa premissa. Legal. Mas aqui em Brasília é bom. Esse mundo online ficou melhor para dublar? Para quem não escutou. Para quem não escutou, a pergunta do Leônides. Agora com essa imersão, como é que fala? Com esse crescimento online, virtual, internet. Melhorou para a dublagem? Mudou tudo. A galera está dublando de casa e dirigindo de casa. O meu computador quebrou. Eu estou puto que eu não estou podendo dirigir na minha casa. Mas já tinha a opção de eu fazer a direção para as coisas de casa, entendeu? Então é maneiríssimo isso. Eu pude dublar de casa alguns desenhos animados e profissional para TV, dublando de casa no meu home studio. Então antigamente a galera tinha um home studio, mas não tinha essa liberdade. A pandemia obrigou. Aí todo mundo viu. Caraca, funciona. Isso pode permanecer depois da pandemia. E para todo mundo é melhor não ter que sair de casa. Várias empresas fecharam o espaço físico e agora vivem de home office. Você sabia disso? Mas eu conheço várias empresas. E é prático, o objetivo. Igual assim, fazer aquelas reuniões presenciais. Hoje ali a pessoa está na objetividade. Vou fazer uma reunião aqui online. Esfria um pouco. Se você pensar bem, esfria um pouco as relações. Imagina. É que nem ver uma peça do Sete Belos, por exemplo, online. É legal pra caramba. Eu vi uma gargalha com as brincadeiras deles. Ao vivo é mais quente. É mais legal. Até quem está do lado rir junto. Isso tem muito na comédia. A pessoa que está na cadeirinha junto ali, rir mais que o calor humano altera tudo. E na dublagem, para tudo, eu acho que é a mesma coisa também. Saiu uma peça da Lolo aí com a Maria Clara Gueiros. Não sei como é que fala. Gueiros? É, Maria Clara Gueiros. Eu acho que é. As duas mandam muito bem. Eu já vi a peça delas há muito tempo. A Lolo que comandava ali, né? Mas aí elas estão juntos. É da Globo, né? Que você está falando, né? Ontem ela fez até um quadro com o Paulo Vieira no Fantástico. Muito da hora. Elas lançaram aí o Lolo, que é uma peça que elas já tinham, online. Pô, deve ser muito do caralho. Deve ser muito massa. Mas não é a mesma coisa. Deve ser estar lá assistindo. Tu fez stand-up online? Fiz, cara. Tu fez? E de boa. Sou avão. É, não. Não encarei. Drive online. Isso ajuda muito. A plateia ajuda muito. Porque aí tem a risadinha, né? Quando não tem risada, para o humorista... Eu não fiz. Eu não fiz. Nessa pandemia eu não fiz. Vocês fizeram online, não fizeram? Online, sim. Online. Eu não fiz nem online. Eu acho que até passei um para o Daniel. Uma mulher tentou me contratar e falei, não, não rola. Aí eu passei para o Daniel. Não sei nem se rolou. E drive-in também eu não fiz. O drive-in também eu não fiz. Queria ter feito. Não, eu fugi. Eu fui em vários. Foi muito bom. Eu fugi igual o diabo foge da cruz, irmão. Na real. Não queria, não. Que bom. Não sei se você mandou mal de fazer isso, não. Porque você só perde um ponto. De não ganhar mais experiência no palco. Porque toda a experiência para mim é válida. Pode ser num lixão apresentando para os ratos. Se eles deram a risadinha, eu vou sair de lá satisfeito. Ganhei experiência. Os dois queriam. Quem está no palco queria muito. E o público queria também. O público e artistas queriam essa interação. E que bom que teve a opção. É não, eu tenho certeza que foi uma baita experiência para quem fez. Eu caguei. Eu não tive coragem. Meu solo foi na pandemia, pô. Fiz meu... Não, sim. Mas aí já foi num comedy club, né? Mais ou menos. Não é comedy club ali, não. O Mr. Beer. Não, então. Mas já foi num bar, né? É, foi num bar. Eu acho bar difícil pra caralho. É difícil, irmão. Eu gosto de fazer no bar. Por quê? Porque no bar é que eu consigo ser um humorista cada vez melhor mesmo. Quando eu vou no teatro, é muito fácil. A plateia tá muito atenta em mim. Aí qualquer coisa que você fala... É, o bar é a experiência do bar. Aí você vê. Caralho, no bar eu tenho que dar meu sangue pra galera rir com essa pancha. Eu tenho que fazer eles entenderem. Eu tenho que puxar. E aqui no teatro é uma delícia. Só que é zona de conforto. Aí eu penso. Prefiro ficar nos bares. No dia que eu for alguém, chegar em São Paulo, se eu conseguir alguma coisa, aí eu fico tranquilo no teatro. Mas eu nunca pararia de ir em bar. Testar textos novos. Porque pra mim é no bar que tu fica bom. Sim. Que tu pega a mãe das tuas piadas. No teatro você manda bem sempre. É difícil não mandar bem no teatro. Falar em solo, tu gravou o teu solo, né? Gravei. É, vou te falar. Não fiquei super... Foi a estreia, minha primeira vez fazendo um solo e gravação. Ah, tu já fez gravando. Não foi uma boa ideia. Não testou, né? Não testei nada e tal. Levei muita coisa nova assim. Mas eu fiquei satisfeito porque extraí o que eu queria. Mesmo que dê na edição um material de meia hora, 40 minutos, eu vou botar lá uns desenhos animados. Se eu conseguir consertar meu computador. Eu vou botar uns desenhos animados. Vou botar coisa... Então vou fazer uma coisa com a minha cara. E era isso que eu queria. E tem risada pra caramba. A plateia gostou. Então tô feliz da vida. Eu vou editar lá, tirar as partes ruins. Que eu fui um idiota. Que eu não tive graça. O Leônidas lá. Bota panche, bota panche. E eu errando. E eu errando. Leônidas falou isso. Leônidas falou isso. Não, porque tinha texto mesmo sem panche. É porque eu tava viajando na ideia de também ter muita coisa que eu não queria que tivesse panche. Eu queria só falar sobre aquilo. Mas é bom ter panche, sim. Concordo totalmente com ele. E consegui. Depois que passou, eu peguei, eu vi o que ele falou. Peguei o texto. Fui botando panche. Falei, nossa, tá muito melhor. Eu devia ter feito isso antes. Mas a vida tá tão louca com a pandemia que eu não consegui. Mas ficou massa. É um solo. Não é nem solo. Não dá pra chamar de solo. É um especial meu de comédia. Bem doidão. Chama Brisa Pesada. É pra doidão. É pra você tomar um ácido, um cogumelo. E assistir. E curtir. E mergulhar na onda junto. A vibe bem. É um ótimo caminho pra fazer as pessoas rirem, né? É legal. Ó, eu vou fazer um show, mas você toma um ácido aí antes. Que aí eu tenho certeza que você vai rir. Não, às vezes o cara vai rir, eu vou chorar. Eu tomo ácido. Eu vou chorar, o cara vai chorar, o cara vai chorar. Caralho, esse cara tá falando coisas profundas. Sobre ou não, mano? Mas toma um ácido que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas tem umas historias pessoais massas. Tipo quando eu tomei um chá de ayahuasca e tinha uma mosquinha que posava em mim. Eu tirava a mosquinha, ela voltava, posava no meu ombro, eu tirava. Tava com umas meninas e as meninas. Pô, deixa a mosquinha, deixa a mosquinha. Aí eu deixei a mosquinha. Falei, deixa eu ver o que essa mosquinha aqui é. Aí ela veio andando aqui no meu ombro, desceu pro meu peito. Chegou no meu mamilo e começou a mamar, moleque. Ela tava mamando num... Não ri não, filho da puta. É uma experiência cósmica aqui, pera aí. Chegou no meu mamilo, ela tava mamando numa gotinha de molho de tomate que tava no meu casaco. E eu me apaixonei pela mosca. Falei, meu bebezinho. Eu tô dando de mamar pro meu bebê. Por que que eu tô matando todas ao invés de nutrir todas? Eu tenho que nutrir, são seres vivos. Eles são Deus também. E entrei em parafuso. Parei de matar barata. Minha casa ficou cheia de barata. Aí eu tive que matar as baratas. Aí eu matei muito mais, porque tava cheio. E aí, então, é complicado, irmão. Se drogar é complicado. Tu sois uma chacina, irmão. Eu não me drogo. Eu não me drogo. Eu tenho experiências de psiconauta. Eu sou um psiconauta. Eu vou lá e conheço aquela lombra dentro da minha cabeça. E contei histórias assim. O dia não vai pra casa do Lulu. Pô, tem um texto lá que é só sobre o meu amigo Lulu. Olha lá, né, Leonidas? Eu tenho até medo. É o Lulu. Quem será o Lulu? Ele está aqui nessa sala? Não. Lulu. Só em espírito. Mas é um cara muito bom. Ah, eu sei que é o Lulu. Eu sei que você sabe. O Leon você sabe também. Mas é isso aí. Mas tu foi pra casa dele, tu falou? Era pra eu não ir. Eu ouvi uma voz me dizendo, não vai. E eu fui e deu merda. Assiste esse especial pra ver. Tu já tem previsão? Não tem punch final essa história. Mas é real e é divertido. E eles riram de uma punch natural que surgiu lá na hora. Sem texto. Eu fui contando e deu bom esse final dessa coisa. Eu fiquei de cara. Assiste o especial. Brisa pesada. Num cinema perto de você. Já tem previsão? Porra nenhuma, meu computador quebrou. A previsão é de três anos. Daqui a três anos, sabe? Se sair... Eu tenho uns quadrinhos, cara, que eu fiz assim. Tem cinquenta e tantas páginas. Eu tô pra lançar, moleque, há tipo dez anos. E não lanço e falo. Não, deixa um pouquinho mais. Deixa eu curar. Deixa ele... Ele tá lá curando as folhas. Ficando amarelo e sujando. Mas é isso aí. Tranquilo. O que tiver que se acerar. Não é? Sim. É isso aí. Mas eu acho que a gente também tem que fazer ali. Se a gente deixar tudo a cargo do universo... Não, claro. Pra sorrir, pra sorrir, você faz força. Já percebeu isso? Sim. A Gabi saiu de uma experiência falando isso. Pô, eu percebi que pra sorrir tem que fazer força. É algo simples, mas a gente não percebe. Que a carinha... Você não morre assim. Você morre assim. Então a cara normal é assim. Eu não quero ficar com essa cara. Aí, tá fazendo força. Às vezes a pessoa faz força, peida. Quase se cagou no carro lá. Não foi, Malta? Eu quase me caguei. Ele quase se cagou no carro. Quase me caguei no carro. Mas não cagou. Eu fiquei muito orgulhoso. Eu cheguei empurrando o porteiro, velho. Você só correu o velho lá da portaria, irmão? Ah, por isso que ele demorou. Demorou pra passar o podcast por causa do Walter. Eu quase sofri um acidente, irmão. Ele dirigiu, ele... Ele quer ir correndo com o carro. Ele vai matar todo mundo por causa de um peido com cocô. Cara, massa. Não sei o que é isso no podcast. Se eu peido naquele carro, irmão, ia dar melhor. Pode cagar, irmão. Abra a janela. Caga tranquilo aí. Ele não vai cagar no meu carro, não. Não, de boa. Meu carro já é o Creed, mano. Se eu cago dentro de um Creed, acaba. Perda total. O Creed já é cagado. O Creed já veio cagado. Puta que pariu. Mas é a viagem do universo. Aproveita. Acaba rápido. Ou não. Mas aproveita enquanto é você. Porque depois você não vai ser mais você. A sua chance de ser você é só essa. Então seja você. A não ser que você seja o Leônidas. Nesse caso, não seja você. Ele tá falando e eu tô com o meme. Tipo da Nazaré. Assim, seja você, não seja você. A Nazaré tinha essa onda de não ser você, seja você. Não, aquele negócio assim, processando. Tem um meme do raciocínio matemático, geométrico. Ah, a Nazaré da novela, você fala? É, mas aí tem um meme dela pensando. Qual é a razão da existência? Você falou que ia medir... Como é que você ia falar? O universo? Quantos meses é o universo? Não, eu gostaria de falar, eu gosto de que todo mundo saiba que o tamanho do universo que eles acham que tem atualmente, a gente discutiu que o universo não tem espaço. O espaço é limitado. O universo, no caso, é a matéria e o tempo que compõem esse universo. Então, que veio do Big Bang lá. Nós somos todos de um ponçacho, muito foda isso. Nós tínhamos todo mundo grudadinho lá um dia desse e não éramos gente. Explode aquela porra e agora estamos aqui. Tudo fragmentadinho, mas aglutinadinho na genética e tal. Comendo carne, comendo bichinho morto. Aí, coitado dos bichinhos mortos. Aí, meu irmão, eu vi que o tamanho que eles estimam do universo é 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ou seja, se você pega uma navezinha e vai de uma ponta a outra do universo, não tem ponta, é uma esfera, né? Mas você vai de um ponto a outro, você demoraria 90 bilhões de anos se você fosse na velocidade da luz. Fato curioso, o tempo... Eu estou noéado aqui, velho. Calma, o tempo no universo é de aproximadamente 13.7, 13.8 bilhões de anos. O que significa que o universo expandiu muito mais rápido do que a luz. Então, a coisa mais rápida que existe não é a luz, como todo mundo... Algumas pessoas falam. A coisa mais rápida que existe, que a gente conhece, é a própria expansão do universo. E isso é muito foda. O universo é muito rápido e está expandindo, filha da puta. E o que é o universo, se não um sonho mágico de um ser inexistente? Então, eu amo nada, que é tudo. E está no seu olhar isso. Está no dele, está no dele, está no dele, dele. E da câmera também, que é cega. Mas ela vê. E mostra para você. Então, aproveite sua visão, sua audição, caso você ainda tenha. Agradeça. Seus pezinhos. Estar aqui agora é muito raro. A gente, ser a gente, com o nomezinho que a gente tem o caralho. Porque há pouco tempo, nossas ancestrais não tinham nome, não, cara. Era tipo animal. Você nascia, procriava, nascia outro. Você morria, mas você continuava no outro. Agora não, a gente tem nome. Então, você morre mesmo. Você sabe? Eu morro. Eu não continuo no meu filho. Eu morro aqui. Então, isso dá um impacto para a existência, que a gente acha que é ruim. Mas ele é bom. Porque faz a gente dar valor a essa experiência. E deixa para os filhos continuarem. Netos e tal. Mas a gente dá mais valor para a nossa experiência. E é muito irado estar aqui. É muito raro. Se você está triste, deprimido, eu te entendo. Eu conheço a sua dor. Ele conhece também. Todo mundo. Buda dizia, vou repetir, a vida é dor. Não traga mais dor para a vida dos outros. Traga amor e humor. E viva bem. E não perca tempo achando a vida uma merda. Ela é uma merda. Você tem razão. Mas não adianta sofrer em cima disso. Você tem que fazer força para sorrir. Ou aceitar e ficar também na caminha, descansando, chorando, faz parte. Uma depressãozinha ali que as pessoas têm. Só não se mata, mano. Porque já é a única coisa garantida que você tem. É morrer. Então, calma. Aguenta mais um pouquinho. Não se mata ainda não. Vamos curtir? Vamos tomar um chá? Vamos passear? Vamos dar uns smurfs? Vamos passear junto. Não se mata não, tá? Se você quiser se matar, me liga. A gente vai tomar um chá juntinho. Se você quiser. Ou, pelo menos, conversar. Não se mata não. A gente conversa com vocês que querem se matar. Mas isso que você está trazendo é legal. Porque a gente tem a ideia que a gente precisa ser feliz o tempo todo. Isso vem da rede social. Aquela vida perfeita. Todo mundo vai mostrar ali o que é bom mostrar. Não vai mostrar os boletos, os perrengues. Então, está tudo bem não estar bem o tempo todo. Eu sempre repito isso. Tem dia que eu estou na bad. Tem dia que eu vou estar sorrindo. E a gente entender esses processos da vida. A gente está bem cult aqui. Até o Brad pensa assim. Nem a vida do Brad... Não, você está, mano. Eu estou... Ele está chapado. Ele está pensando no sono. Puta... Ele mesmo caguei para caralho. Puta caguloso. Mas eu penso assim. Nem a vida do Brad Pitt é perfeita. Nem Jesus Cristo, que era um cara massa, morreu crucificado. Falando, pai, por que me abandonaste? O cara renegou a fé dele, meu irmão. Ele tinha fé para caralho. Aquele cara, mano. E tudo bem que tudo isso é um mito. Pode ser uma lenda. Mas assim, é verdade. A gente sofre muito. Ser agente não é fácil. Ser humano, existir, dói. Você já nasce gritando. Não morre com medo. Não tem medo de morrer a vida inteira. E angústia. E a pessoa que você ama está doente. Ou não te ama. Ou não sei o que lá. A vida é muita dor. Para a gente ainda ficar feliz com a dor do outro. E infelizmente, a gente vive em uma sociedade que prega que é legal ficar feliz com a dor do outro. Porque a vida é competitiva. É só eu contra você. Tenha o melhor carro na TV. Tenha o melhor carro. Tenha a melhor mulher. Tenha o melhor emprego. Se não, você é um merda. Na escola, você ajuda um amigo, você tira zero. Porque você deu cola para ele. Então, assim, todo o sistema ensina a gente a ser egoísta, escroto. E é por isso que a gente está tão triste e deprimido. Porque a nossa natureza não é essa. Nossa natureza é amor, ajudar, colaborar. Nós somos uma espécie colaborativa. E o sistema está vendendo para a gente que não. Que nós somos uma espécie competitiva. E que um quer foder o outro. Eu acho isso uma grande ilusão. Saia dessa, viva bem e ajude o outro. Alimento para a alma. O único que existe é ajudar o outro. Quando você se ajuda, é bacana. Mas é muito fácil. Você ajudar o outro com a intenção realmente de ver o outro feliz é muito mágico. Se você conseguir viver isso, vai viver bem. Transforma inveja em admiração. Tira o egoísmo da inveja. Vira admiração. Não vai fazer mal para ninguém. Vai fazer só bem para você e para a pessoa. Pega o ciúme. Tira o egoísmo. Vira amor. Para mim, ciúme não é amor. Ciúme é possessividade. Ciúme é egoísmo. Acabou o amor no ciúme. Então, não sinta ciúme. Ame. Se deixe livre para os sentimentos positivos. E saia desse ranço sistemático aí da competição. Do outro. Você que fica feliz vendo o outro se fuder. Eu já fiz muito isso. Eu sou humano, meu irmão. Tive que estudar muita filosofia para tentar ir saindo dessa. Estou aprendendo ainda. Mas se você se prende nesses sentimentos. Ficar feliz com o outro fudido. Torcer para o outro se fuder. Cara, você está muito mal. Você está precisando de ajuda. Não se mata. Vem tomar o chá com a gente. Porque um cara desse quer se matar. O cara que está mal com o mundo ao redor. Ele está mal com ele mesmo lá no fundo. É sempre assim. Você nunca vai ver alguém que sacaria todo mundo. Mas o cara está super bem. Super bem resolvido. Tranquilo. Não existe isso, cara. Quem arruma muita encrenca. Vive brigando. As pessoas ruins. Elas são necessárias, pô. Se não fosse os filhos da puta. A gente não saberia que os que não são filha da puta são legais. O que dá rótulo. O que dá forma para o cara legal. É o cara escroto. Porque o universo é todo contraste. É sim e não. É luz e escuridão. Então é tudo a mesma coisa. Tipo amor e ódio. É a mesma coisa. Big Bang. Vem lá do início. Amor e ódio. Só que amor é um lado. Ódio é outro. O meio. Eu acho que é pior que o ódio. Que é o desprezo. É o desprezo. Ou a... Foda-se. É o foda-se. Porque amor é um ponto. Ódio é outro. E o ódio nada mais é do que amor sem controle. Você pode perceber que quando você odeia alguém ou alguma coisa. É porque você ama mas não tem controle. Porque quando você realmente odeia. Você despreza. Você é indiferente. Essa coisa para mim foda-se. E que eu acho muito pior. Eu te digo isso também. Nunca despreze nada. Porque tudo é sagrado. Se você despreza algo. Você está dando mole. Você está perdendo algo que é importante. Não despreze. O desprezo é terrível. É a pior dor que você pode causar em alguém. É desprezar essa pessoa. E tanta gente gosta de desprezar. Tipo. Ex-namorada. Às vezes despreza o cara. O cara despreza. Não despreze, galera. Eu tenho essa visão distorcida. Tipo. Nunca funcionou isso comigo. Na paquera. Quanto mais me despreza. Mais a pessoa corre atrás. Quanto mais a pessoa me despreza. Mais eu vou sair voada. Você é bem resolvida. Tem gente que... Que gosta desse jogo. Porque tem a carência. Né, mano? Nós somos seres carentes. Que buscamos afeto. Quando você não encontra esse afeto em lugar nenhum. O que você faz? Você quer se matar. Você não quer mais continuar aqui. Ou você trabalha em você e se resolva, né? Eu acho que o melhor amor é o próprio. Você se olhar no espelho e falar. Como é que tá aí? Tudo bem? Pô, tá precisando de ajuda? Quer uma dica? Você tá bem? Conta comigo. Eu te amo. Falar isso pro espelho parece coisa de maluco. Mas é massa. Você olhar pra você mesmo e se poder falar. Pô, eu te amo. Precisa de ajuda? Eu tô aí, tá? Você tem alguém em você? Não. Quanto? De zero a dez. Quanto você não se ama? Quanto eu não me amo? Ah, irmão, matemática comigo é embaçada. Walter, vamos tomar um chá junto. Fica tranquilo. Qual chá? Qual chá é esse tamanho? Qual chá? É camomila. Vocês nunca tomaram? Não, eu dei o chá, irmão. Eu tô pensando que ele é da Ayahuasca. Não, que isso. Meu irmão, meu irmão, meu irmão toma Ayahuasca. Ayahuasca é massa. Eu tenho medo. Não, é pra todo mundo. Eu morri de medo. Tu toma, né, Leônidas? Tu toma, né? Leônidas? Eu sou cagoso. Tu toma o diet, Ayahuasca? É DMT. Essa substância é muito foda. Sim, mas tem uma diferençazinha, né? Pouquinha, coisinha. A onda é meio que a mesma. É a união do vegetal. É o enteógeno, né? O DMT. Todo ser vivo produz. E a gente produz pra sonhar. Se você mijar agora, a gente encontra na sua urina DMT. É o alucinógeno mais potente conhecido pela humanidade. E a gente produz naturalmente no cérebro. Quando nasce, quando morre, quando pare um filho, no seu caso. E quando... Ele acabou de parir um ali, agora há pouco. E quando... Imagina, ele é alucinando, cagando, viajando. Quando eu converso com o Rachão, mano, eu já tô perdido aqui. Desde a hora que ele falou que eu tinha três anos. Eu me perdi naquela hora lá. Eu tô perdido. Eu só escuto, irmão. Mas assim... O DMT, todo ser vivo produz. Todo ser vivo. As árvores se comunicam através das raízes. As plantas, através das raízes, usando o DMT. E a gente aprendeu a extrair essa coisa. E de um jeito meio mágico. A forma com que o Ayahuasca foi dada a receita pros índios lá. Foi um negócio meio que no outro lado. Tem uma história foda da parada. Que a própria ciência não consegue produzir um laboratório sintético. E não consegue. E é uma coisa maravilhosa. O DMT, ele cura depressão que nada curou. O cara tomou todos os remédios pra depressão no Tarja Preta. Nenhum curou. Ele vai lá, toma Ayahuasca, começa a curar. Assim como a ibogaína também. A iboga. Mas aí o cara quase morre mesmo. O chá é mais ou menos isso. O chá de Ayahuasca. Ele te tira do seu consciência um pouquinho. Pra você olhar pro seu subconsciente. E aí quando você olha. E você conversa com você mesmo de um jeito mais fluido. É pesado a onda. Tem gente que se ferra. Por exemplo. Quando você tá num dia normal. É como se você fizesse nove a dez ligações. Cerebrais, sinapses ali por segundo. Com o chá. Eu não sei se é esse o número, tá? Mas é uma coisa assim. Com o chá você faz quatrocentas. Quinhentas. Não sei se é por minuto, por segundo, não sei. Mas é uma coisa assim. Você faz muito mais sinapse e ligação. Então você consegue. Você vê tudo de uma forma muito mais abrangente. Entende coisas que você nunca entendeu. E aí você entende que você vacilou com a pessoa que você amava. Você vê as dores que você causou em alguém que você gostava. E você finalmente fala. Putz, eu machuquei. Desse jeito. Minha família. Então tem gente que sofre. Tipo um cara que bate na mulher a dia desse. Foram lá num chá. O cara batia na mulher. Daqui a pouco ele tomou o chá e começou a falar. Eu quero morrer. Eu quero morrer. E os caras segurando ele. Mas porque ele tava muito mal resolvido com ele mesmo. Eu até digo isso pra você. Se você tá mal resolvido com você mesmo. Se você não se conhece direito. Calma. Vai estudar filosofia. Vai tentar se conhecer melhor. Pra depois tomar o chá. Porque senão a porrada é muito forte. Quanto tempo foi feito? Ah, durou umas quatro horas. Cinco. O que eu fiz? Eu tinha muito medo de tomar o chá. Porque é uma experiência de quase morte. Eu já tive alguma. Já sofri acidente, atropelamento. Já me ferrei todo. Apendicite explodiu. O cara lavou meus órgãos. O médico. Mas assim. Se apresentou na Santa Maria. Que é uma experiência pesada. Ah, e teve tiroteio no final. Tiraram no teatro todo. Quando a gente saiu de lá. Foi no Val. Foi no Val Paraíso. Foi no Val Paraíso. Foi no Val Paraíso. É, foi. Lá no Céu das Artes. Quase morremos. Os traficantes ficaram putos lá. Teatro aqui. A gente quer vender maconha, seus filhão da puta. Ou cocaína. Aí, meu irmão. O chá vá quando você estiver bem. Qualquer droga. Vai ficar doidão? Você esteja bem no dia. Não faça num dia que você está mal. Triste. Deprimido. Porque vai dar bad trip. Vai. Você está ferrado. Não, não. Não está bem. Olha só. Vou te falar. Seu amigo no osso, depois eu te falo. Deixa eu te falar. Tua amigo é psicopata. Eu também acho. Deixa eu te falar. Tua amigo é um caso à parte. Irmão. Seu amigo é um caso à parte. Pode ver. A maioria de pessoas, se ela está bem, ela tem uma good trip. Se ela está mal, ela tem bad trip. É muito... É matemática ali. Até o álcool ali. Se você está bem e tal. Exatamente. Se você está mal, aí que você chora. Você vai fazer merda. Vai ligar para o ex. Mas me apresenta o seu amigo que eu quero levar ele para tomar um chá comigo. Mas assim... Eu conheço? Ele fala. A gente já pegou o cara, mano. Mas é isso. Mano, quer saber? Amor e humor. Quer viver bem? Amor e humor. Aproveita que está vivo. Já vai acabar. Aproveita. E não tenha medo. É só uma voltinha. Curte esse rolê. Não tenha medo da vida, não. Curte. Só para a galera escutar a pergunta. Claro, pode cantar. O Daniel, que é o cara aqui do espaço, ele perguntou... Presta com contabilidade. É, presta com contabilidade. Você perguntou se ele é apegado, se ele tem alguma religião. É isso, não é? Não tem religião. Se tem alguma religião que você curte, alguma ideia, alguma filosofia. Como é que você gosta de experimentar? Mas é tipo assim, aquela ali eu respeito. Aquela ali eu acho na hora. Não, eu respeito todas as religiões. Eu acho que todas são do mesmo Deus. Porque eu acredito na unidade. Eu seria monoteísta. Mas teísta é uma palavra muito difícil. Porque Deus é muito humanizado. Ah, ele escolhe, ele criou, ele sabe tudo que vai acontecer. Que ele. A parada nem dá para chamar de ele ou ela. Não tem definição. Está muito acima e longe do que a gente pode conceber. A gente concebe de um gestalt ali, do lado humano. Que é humanizar Deus. Deus não tem nada de humano. Deus é isso aqui, mano. Deus é matéria em movimento. Deus é a eletro girando. Deus é... Eu sei lá quem é Deus. Eu não sei que porra é essa. Mas assim, nós existimos. A existência existe. Eu admiro muito o budismo e o taoísmo. Eu me considero um taoísta não praticante. O que é legal do taoísmo? É o yin yang, o nosso símbolo. Que é o contraste do universo. É uma bolinha com uma ondinha e um preto com um pontinho branco. E uma ondinha branca com um pontinho preto. Aquilo é equilíbrio e contraste. Sem contraste não existe universo. Sem bem não existe mal. Sem mal não existe bem. Para uma coisa depender, tem que ter a outra. Então eu gosto muito dessa filosofia. Ela é super minimalista. Conheça. Leia sobre o taoísmo. O tao, que é o caminho. E você vai curtir. É bem minimalista. Não se atreve a dizer quem é Deus ou o que ele pensa. Mas sim como o universo funciona. Desde o início e tal. E eu gosto dessa ideia de que nós viemos do nada. De que a existência é parida pelo nada. É uma viagem no taoísmo essa. Eu adoro essa ideia. Eu vejo nada em cada olhar. E o nada é tão fofo. Ele é tão fofo. Que ele tenta manter esse sonho, que é a realidade, fixo e durinho por um tempo. Mas não. É entropia. É um sonho também, que nem todo o resto dele. Por isso eu creio muito no mundo das ideias. Acho que nós somos todos com uma consciência muito maior. E a gente está... Essa consciência explode para viver um monte de coisa. Nem viver, mas assim, ser. E a gente depois se reúne de novo. No fim, vem a matéria negra, junta tudo. Ali é o Big Crunch. Volta tudo. E deve ser muito mais esse momento, se for real. O mundo espiritual, essas coisas. Que você volta tudo e aí um grande Deus deve dizer Ah, entendi. Ah, explode de novo aquela porra. E recomeça tudo. Mas esse momentinho do... Ah, deve ser muito bom. Você unia tudo de novo. E eu ser o Walter e você e essa mesa e tudo junto num ponto só. Nossa, deve ser muito gostoso. E não tem ninguém lá para sentir. É só essa coisa. Essa energia. E isso é muito foda. O universo é muito foda. Se você não gosta do universo... Porra, Buiu, estou falando com você. Diretamente. Vai, vai. Manda a mensagem para o Buiu, vai. Vocês estão gostando da entrevista? Não. Eu não quero... O Walter está certo. Hoje eu estou tudo na hora. Eu não quero que vocês gostem, não. O Buiu criou uma coisa para o Thunderfunk Stand Up Laser Show, que é o momento quebra de vibe. Porra, esse show... Vocês vão voltar com esse bagulho? Isso é muito foda, irmão. Tava massa, Buiu. Mas aí, pretendemos voltar, mas sem pressa e tal. O cara já queria voltar... Não, você tem que respeitar o momento, né? É, tá foda. Não é respeitando. É preguiça mesmo. Mas... É isso que eu queria falar. Aí, ele criou o momento quebra de vibe. No meio do show, a gente fala... Estão gostando? Ah, ratão. Não, eu não quero que você goste do show, não. Quero que você esteja na realidade. Então, vamos criar um momento para quebrar essa vibe. E eu vou fazer aqui para vocês como é lá o momento quebra de vibe. O dólar está a cinco reais. Minha mulher está grávida. Na minha conta só tem cinco reais. Muita gente boa morreu. O Ibanez ainda está vivo. A quinta instição em massa começou. E não importa porque todo mundo já ia morrer de qualquer jeito. É isso. É o momento quebra de vibe. É o momento que quebra a vibe totalmente. É o que é gás, né? O clima. Quando você pesa o clima. É, você pesa o clima. Mas o ser humano gosta. Piadas, geralmente, elas são meio pesadinhas. Alguém se fode nas piadas. Sempre tem uma lombra meio pesadinha nas piadas. Eu acho. Eu também acho. E eu adoro essa vibe do Buiú. Grande humorista. Conheço o trabalho desse cara. Esse cara tinha que ser famoso. Ele é um gênio. Mas ele não corre atrás. Aí ele fica um cara meio que no rolê. Aí, foda-se. Ele fica esperando o universo. Ele fica esperando. Não, ele não espera. Ele cagou pro universo. Ele nem gosta do universo. Ele ligou o foda-se mesmo. Mas é um gênio de Brasil. É um gênio. Eu tô com o Buiú lá do universo. É. Eu tô com o Buiú. Eu foda-se o universo, né? É, foda-se. Tem que ter gente assim. Porque senão, não tinha contraste. Se todo mundo é bom que nem eu. O universo é maravilhoso. É, eu tô com o Buiú. É, eu tô com o Buiú. Como faz pra continuar acompanhando o seu trabalho? Quem gostou e tal. Ah, legal. Olha, eu tô escalado aí pra um filme pornô. Eu fiz o teste. Mas o diretor falou pra mim que eu tenho seios muito grandes pra 2020. Então, é. E o meu critórios é muito pequeno, ele falou. Então, eu não tô muito tranquilo, não. Mas tô aí, ó. Tem um projeto de legais que estão meio pausados com a pandemia. Mas tudo eu pretendo voltar. Que é o Tirano Sarrobeck. Tirano Sarrobeck tem no... No Rio, não. É o Tirano Sarro, fantoche. Cara, ele lê notícias. É do caralho. Eu escrevo com um menino genial aqui de Brasília. O Iago Dornelos. Tá escrevendo pra mim, tá escrevendo. O moleque é um gênio. E ele que me trouxe a fazer de volta o Dinossauro. Eu não queria fazer. Na pandemia, tava mal com tudo. Querendo morrer. Aquela coisa que merda de vida. Ele, pô, vamos fazer o Dinossauro, cara. Pô, eu te ajudo. Aí eu vi aquele menino com coração bom. Falei, vamos fazer. E deu certo no TikTok. A gente virou pra tantos seguidores. O Iago é muito engraçado, né? O Iago é um gênio. Ele manda os áudios. Ele é meio pausado, né? O áudio dele vem tranquilo. Diego, puta sono, né? Eu tive uma ideia aqui. Cara, você me perdoa, cara. Olha, eu vou te contar agora. Vai, conta, filho da... Eu também, eu também. Bora, bora, bora. Vai ser bem socioso, né? Olha, o menino vai ser um dos maiores comediantes do Brasil. Ele é muito bom. Eu acredito muito nele. Ele escreve muito bem. E é um cara do coração massa, que eu gosto. Tá na comédia pra fazer a galera rir. Não é pra ser famoso. E pega a gente. Ele tá pra... Ele gosta de colaborar. Ele é tudo bem. Ele tem isso. Ele é meio lento, sabe? Aí ele falou pra mim assim... Não, ele é meio pausado falando. Ele tem uma paciência, né? Ele tem a paciência que ninguém tem. Aí ele me mandou uma mensagem esses dias. Ô, irmão, você me perdoa. Ele atrasou, tipo, duas horas pra me entregar o roteiro. Eu nem lembrava que ele tinha atrasado. Ele falou, porra, irmão, você me perdoa, velho. Eu não te entreguei o roteiro, irmão. Porra, aconteceu o maior treto aqui, porra. Minha avó morreu, tá ligado? Que merda! Aí eu tive que ficar correndo aqui, tá ligado? Pra resolver tudo aí. Você imagina o que eu tava nesse dia? Aí eu falei, porra, irmão, que ruim, velho. Porra, deve ser o maior chato pra tu, né, irmão? Tem que correr, tá ligado? Aí ele riu pra caralho, aí me entregou o roteiro. Mas ele é muito da hora. E ele leva de boa, eu faço muita brincadeira também pra ele no palco. E ele leva tudo de boa. É um moleque muito maneiro. Conhece também. Diago Dornelas, procura aí, ele é muito bom. Tem tanta gente boa aqui, você vai falar de todo mundo, né? É Sete Bel, é o Tiago Santinelli que tá lá em São Paulo. O Gênio também. O Pableton, o Igor, o Marx. Cara, tanta gente que gosta pra falar de todo mundo. Puta que pariu, os moleques do cabaço do humor, que tem muito preconceito com eles. Mas os moleques fazem uns shows cheios de gente e bons. E eles criaram humoristas como o Iago. Nasceu no cabaço do humor. Rola um preconceito com esses caras, porque eles chegaram na cena meio que... Ah, foda-se o que vão dizer. A gente faz por nós mesmos. Aí muita gente ficou com raiva. Mas os moleques, eles têm uma presença na cena. Eles têm história na cena. E eu gosto deles, cara. O Cadu... O Serpentino também, né? É, o Serpentino zero grau. Aí nasceu meio que do cabaço. O Jackson e o Elson Filho, né? Sim. E é isso aí. Estão fazendo a cena. E fractal, né? Numa ceninha, nascem novos humoristas. E eles... Então, a comédia é assim. Tudo é assim, né? Vai indo pra frente e evoluindo. É muito legal ver a cena de Brasília atual. Eu tenho tesão de ver. Eu sou carioca. Mas eu fico... Como eu faço parte da cena aqui, eu fico tesudo de ver, assim, caralho, novos humoristas. Acompanhar a evolução dos caras. O Leonidas vai muito show, assim. Ele vê a evolução dos caras e tal. E é muito mágico você ver a galera evoluindo. E novos humoristas surgindo. E estamos num ponto já, né, Walter? Que a gente já pensa em fazer um piloto de uma série que possa botar todos os humoristas juntos pra tentar vender pra um Comedy Central, alguma coisa assim. Então, é muito massa essa galera toda. Eu contei mais ou menos uns 60 humoristas aqui. Não, pra jogar na internet também, né? Mas se ninguém quiser comprar, que se foda. A gente joga na internet. Joga na internet, mas é foda. Provavelmente ninguém vai querer comprar, né? Não, não. Porta Lini Magalhães, a galera que já tá no Comedy Central. A gente, às vezes, vende pra um canal aí. A galera é boa. Eu acredito no potencial. É isso que tá. A galera, quando tá aqui, pensa. Santo de casa não faz milagre. A gente é uma merda. Mas pra quem tá fora, eu sou do Rio. Eu veria. Ué, um trabalho dos caras de Brasília? Ah, que massa choveu. Eu não conheço. Então, assim, sacou? Ou então acha que precisa sair daqui pra fazer sucesso. Pra São Paulo e tal. Quantos... O Denison... Quantos não fizeram isso? O Santiago Melo, hoje tá lá arrebentando. E aqui em Brasília, era um largado. Santiago Melo é daqui. O Santiago Melo é daqui. Lá do Valpa. Daniel Danca. E assim... E aqui em Brasília, eu fechou com o Santiago... A gente tinha um grupo junto chamado Tribo da Comédia. A gente fechou, tipo, no Potiguar de Ceilândia... Foi o primeiro cara... Eu até falei... Eu não sei se eu falei semana passada. Acho que eu falei. Acho que foi o primeiro cara da comédia que eu conheci foi o Santiago aqui em Brasília. Ele era a referência. Ele e o Hudson Hernandes. O Hudson nem faz mais, velho. O Hudson parou. É, o Hudson nem faz. Ele mandava bem. Mas assim, o Santiago aqui... Como eu tô falando, num show do Potiguar... Ninguém nem ouviu o cara falar. O cara lá falando, falando... Galera conversando. Aí ele... Pô, galera. Pô, para. Deixa eu falar. Me respeita. Eu tô aqui no palco. E ninguém falando, foda-se. De ele largar e ir ficar triste lá fora. Bem triste mesmo, assim. É, sim, sim. Eu lembro. E essa era a carreira do cara aqui. Então aí você fala... Pô, o cara saiu. Você acha que ele passa por isso lá? Não passa, mano. A plateia é diferente. O produtor é diferente. A galera trata de outra maneira. Então, realmente, vale a pena você ir para a Meca. Que nem os caras dos Estados Unidos vão para Nova Iorque. É lá que vai fazer show mesmo, tal. Aqui é São Paulo, infelizmente. Nova Iorque ou Los Angeles, né? É esses dois lá, né? É São Paulo, infelizmente. Porque é um ponto só. Eu acho que dá para nascer de todo lugar. O Whindersson Nunes veio lá do Nordeste. Fez carreira. Está aí fazendo show no Brasil todo. É a prova de que com a internet não precisa mais desse desespero para ficar na Meca e tal. Mas estar na Meca do humor aqui em São Paulo, no Brasil, ajuda muito a carreira dos caras. É fato que muda a vida do cara. Santiago, um gênio aqui, era tratado como qualquer coisa. E agora lá ele é visto como que ele é. Um cara genial, um humorista genial. É verdade. Santiago é incrível. Eu fui chocou ele semana passada. Foi semana passada, né? Em Goiânia. Abriu o solo dele. Fui trocando muita ideia. De muito tempo que eu não conversava com o Santiago. Eu gosto dele demais, velho. O cara é massa. Ele foi lá, foi chamado meio que pelo Thiago Ventura. É muito amigo do Thiago Ventura. É, está no Jokes, né? Sim, está no Jokes, muda bem. Ele é muito bom. E é isso. Por que ele estava tão bem agora? Porque foi para São Paulo. Se ele tivesse ficado aqui, você acha que estava bombando? Com um milhão de acessos no... Não estava, mano. É complicado isso, né? Tu falou tudo, né? A galera de Brasília... Lá em São Paulo também rola, eu sei. Eu já ouvi relatos. Mas é que a gente toma umas que a gente aprende bem, né, velho? O Leônidas está aí, ó. Cabelo branco e com 38 anos, mano. Isso ainda é normal, né, cara? Com 38 anos e tanto de cabelo branco. Isso é a comédia em Brasília, velho. Isso é a comédia em Brasília, irmão, que faz isso, né, velho? Não, não. Isso aí foi cachaça e mulher mesmo, Leônidas. Não. Mas a comédia é muito massa. Porque todo mundo é meio triste, você vê a galera. Todo mundo meio assim. O Tiago Santinelli. O Tiago Santinelli dá um abraço, né? O Danca, né? O Danca. O Danca. Beleza, brother. Tipo, o Pabliton. O Pabliton. E aí, tal. A galera é meio numa... Buiú. A galera é meio deprê. A galera da comédia é meio assim. Mas estão fazendo os outros rirem. Eu acho isso muito mágico. Eu não sou assim muito deprê, mas eu fico deprê pra caramba também. Mas no dia a dia eu não sou. Mas admiro muito o cara que tá mal e sobe, vai num palco e faz a galera chorar de rir. Nossa, eu pago o palco. Eu até queria falar isso. Pra mim, qualquer pessoa, por mais que tenha tretinha, e tem um monte de tretinha. Eu já tretei com Leônidas. Eu tretei com um monte de gente. Mas por mais que tenha tretinhas, por mais que tenham tretinhas, gente, vamos sair das tretinhas. Entender que na comédia, nós todos que fazemos comédia do mundo, somos uma grande família. E a gente tem que se ajudar, que nem qualquer parada colaborativa. E não um atrapalhar o outro. Que artista brasileiro tenha essa mentalidade, às vezes, um pouco medíocre. Medíocre de comum mesmo, assim. De, de... Ó, eu tenho meu espaço. Eu não vou abrir espaço pra mais ninguém, porque isso aqui é o meu. Meu Deus, eu preciso agarrar o meu espaço. Socorro! Meu... Aí a vida desesperada do caralho ajuda todo mundo. Colabora. Ajuda quem tá chegando. Dá dica. Pra que tenha cada vez mais comediante. Porque assim vai ter cada vez mais show pra gente fazer. Vai ter cada vez mais público preparado pra receber um show de stand-up. Que não é fácil. Não é um showzinho engraçadinho. O stand-up é mais elaborado. E essa coisa do artista que eu falei. Que é a alma do cara ali. Em palavras, cara. Tirando graça da desgraça. É uma arte fantástica. Stand-up. E é pra poucos aí mandarem bem. E serem originais no palco. Quem é, a gente tem que dar valor e ajudar. Eu penso assim. É difícil, mano. Somos uma família. Parar de briga, galera. E vamos nos unir pra fazer um programa só com humoristas de Brasília. A minha ideia com o Buiú, eu que pressionei ele pra isso. Mas eu acho que ele aceitou. É usar todos os humoristas pra fazer um programa em que não se repita nenhum ator num personagem. E com várias esquetes e tal, engraçadas. Mas que não se repitam humoristas. Pra que todos tenham uma oportunidade de brilhar. Com um papel pequeno ou grande. Mas que cada episódio, cada um tem a sua chancezinha lá, entendeu? Acho que se a gente fizer isso unidos, a gente toca pra frente que a gente nunca imaginou. O Ceará fez isso. Cine Hollywood. Assista esse filme. Foi uma união de um diretor com humoristas de Cearense. Só usando o humorista de Cearense. Ficou do caralho. E ajudou a carreira dos caras lá no Ceará. Os caras, bolachinha, não sei o que, que era tudo uns fodido. Agora tem patrocínio. Tá no Instagram famoso. Porque tiveram essa... Alguém foi lá e falou, vamos nos unir. Uma estrela brilha muito. Mas uma constelação, meu irmão, uma galáxia, claro que vai brilhar mais. Então, vamos ajudar o outro a brilhar. Vamos brilhar juntos. Vamos criar coisas juntos. E unificar pra expandir e aumentar. Acho que é massa isso pra cena. Isso é foda. Porra, da hora, né? Esse maluco aí até que, né? Rende, cara. Até que rolou, né? Visão aí. Já mudei meu olhar. Eu posso fazer uma suruba com você depois, não? É a camisa da Supreme. Ele tá com a camisa da Supreme aqui, tá me chamando a atenção. É, ué. É, o outfit é o outfit? Ostentação. É o outfit? Ele é ostenteiro, gostei. Um menino ostentoso. O pau dele é muito grande? Nada, ele é... É do reggae. Nada, é um negocinho assim. Cala! Fim bonitinho. Fim bonitinho assim. Não, ainda tô na primeira palavra. Porque ele falou que ele é da ostentação. Falei nada, ele é do rap, ele é do basquete. Tô brincando. Eu tô brincando que ele é o nosso aqui, ó. A mulher nunca vai fazer propaganda. E outra, não fale sobre o pau dele. Eu perguntei só de sacanagem. Isso é uma coisa muito pessoal. E é muito escroto você falar qualquer coisa a respeito disso. Porque ou humilha o cara que tem pau pequeno, ou enaltece o cara que tem pau grande. Então o Leônidas ficou muito ofendido quando fala no pau dele. Eu não quero que fale pau pequeno. Eu sou escorpiana. Por mais que eu não sou possessivo e tudo mais. Você é trans olhando nos olhos, eu sei. E aí, às vezes que eu tô lá no Instagram, eu tenho 10 mil seguidores, aí eu marco ele. Aí as pessoas já vão lá, começam a seguir. Eu falei, gente, não. Ele não é a figura aqui pública. Ele é do... Ele é meu. Então... Olha o ciúme. Não, não sou a ciúme. Isso não é amor. É possessividade, estopião. Não, não sou. Eu cuido das minhas coisas. Então eu não vou fazer propaganda. Eu tinha uma musiquinha dos signos que é horrívelmente... Ante... É... Politicamente incorretíssima. Eu tirei do show. Mas o que eu falava de escorpião, eu gosto. Que eu falo assim... Escorpião é um bicho do mal. Que não nasceu para viver a dois. Diz que te ama, mas odeia geral. Se assassina e se mata depois. O escorpião é perigoso. Você ama esse menino com liberdade, tá? Para de fiscalizar o celular dele. Ele tem a senha dele. Você respeita a individualidade dele. Não, não. Não, eu desconstruí muita coisa. Eu já fui uma pessoa ciumenta. Já tive ciúmes de amigos e tudo. E aí hoje eu passei por um processo que a pessoa tem que estar junto ali por vontade. A porta tá aberta. Isso. Se ela quiser sair, beleza. E tipo assim, não entender também nas relações. Ah, terminou, não deu certo. Cara, deu certo o tempo que você tava ali com a pessoa e tal. Você tirou muito aprendizado, a pessoa também. E se ame. Eu penso assim. Eu já desconstruí muita coisa na vida. Eu falo o seguinte. Você terminou com uma pessoa, para de ficar brigada pra sempre com essa pessoa. A pessoa fez parte da sua vida, se amou. Você não vai deixar de amar. Se você odeia, é amor sem controle. Saiba que se você odeia, é porque no fundo você ama. Tá mal resolvido. Então se assume esse amor e fala. Ah, por mais que me sacaneou, eu sacaneei também. Eu amo. E vai amar mesmo. Amor é bom demais. E vida que segue. Pega a mão aqui. Pega na minha mão. E me conta, você tava falando dos seus projetos ainda. O que é que tem mais aí? Tirando o Sarrobex no TikTok. Segue lá que a gente vai voltar a fazer vídeo. Tem o Parasita Diário com o Fernando Buiu, que tá bem legal. A gente criou um projeto novo que a gente não divulgou. A gente divulgou muito mal. Chamado Terra 137. Com edições, nesse primeiro episódio, zoando Star Wars. Ficou muito legal. 15 minutos, Terra 137, Star Wars. Acho que se você procurar no Google, talvez apareça. Caralho, e... Terra, por causa do Terra, não sei o que, da DC. E o 137, por causa do Césio 137. E é Rick Mori também. Então é um amálgama aí dessas referências de universos paralelos ali. E a ideia era essa, de que a gente pudesse cada universo falar. Além disso, tem meus shows de stand-up. Pretendo lançar meu solo. Meu solo não, meu especial. Não vou chamar de solo, é um especial. E com desenho animado, diferentão. Não sei quando vai sair, mas pretendo. Chama Brisa Pesada. E é isso. Tô com um podcast também com o meu amigo Mr. Luz. Da Webzone, que se chama E Fudeu. A gente fala sobre a merda da vida cotidiana. E é bem legal. A galera vai lá, fala seus problemas. Todo mundo se abre. E tô pra lançar um podcast também onírico. Mas deixa quieto. Eu não devia nem estar falando isso. Porque já tô esparrando e vou roubar a ideia. E eu vou ficar muito chateado. Mas vai... Vamos lá. Tô desenhando, desenho, ilustração. Siga-me no Instagram. Rastchong. Boa sorte pra achar esse nome. É, pra escrever. R-A-S-T, de tatu. I-C-H-O-N, de nariz. E G, de gordinho gay. Que sou eu. Um gay lésbico. Tô com muito amor no coração. Espero que o Walter me dê carona pra casa hoje. Eu só queria que ele soletrasse mesmo. Vai estar aqui embaixo aqui o nome. Ah, eu desculpa ser mongol. Mas é bom. A mongol é um lugar maravilhoso, tá? A mongol é incrível. Os caras andam com a harpe. Um falcão na mão. Joga o falcão. O falcão caça com o cara. Aí não tem mais o que caçar. A mongol é maravilhosa. Brigou com a China. É maravilhosa. Mas foi massa esse papo. Eu acho que a gente... Se tu deixa, o rachão vai embora, irmão. É. E eu tô apertada pra ir no banheiro. Aí, porra. Podia acabar assim, né, o programa? Eu tô segurando pra ir no banheiro. Volta, volta. Ai, cara. Eu amo esse moleque. Esse bicho é incrível, mano. Bicho é incrível. Eu sou fó. Te amo, Walter. Você é maravilhoso. Eu quero botar o Walter nesse projeto aí. Que eu sei que o moleque é produtor. Eu tô dentro, eu tô dentro. Massa. Porra. Eu acho que tu foi um dos primeiros... A gente trocou ideia. Foi um dos primeiros a falar sobre esse projeto. Esse programa que a gente quer fazer é uma ideia do Buiu que ele criou. Mas é massa. Várias esquete. Eu quero muito parar contigo. A gente conversar. Sim, sim, sim. Juntar cabeças da comédia. Pra gente até ver qual personagem vai fazer qual não sei o que lá e fazer esse negócio aí. Mas produzir esse negócio. É, não. Tipo assim, Pabliton não faz. É isso, né? Não, claro que o Pabliton pode fazer. Não, o Pabliton não. O Pabliton tem que fazer. O Pabliton tem um gênio. Tem um podcast do Pabliton, aliás, cara, que é mágico. Assista. Eu não sei o nome. Procure. Pabliton. O Pabliton é foda. No Spotify. Pabliton. E é muito fácil, né? Pabliton. Pabliton. É só achar lá. O Pabliton é foda. Pabliton. Muito bom. Muito bom, né? Te amo. Muito obrigado por existir. Te amo muito. Te amo. Saúde, prosperidade e harmonia. Que você viva bem. Se precisar conversar, me liga. Tomar um chá. Tomar seu marido pode vir junto. A gente se abraça. Tomar um chazinho, um chá da alegria. Porra, uma piruleta. Ver um circo, um palhaço gritando, enfiando o dedo no cu do professor. O que vocês quiserem. O que vocês quiserem, a gente pode desenrolar. Pode crer. Porra, valeu, irmão. Tu é foda, Bray. Tu é foda. É isso, né? Foda era o chorão. E valeu, galera, por estar aí no terceiro podcast. Continue acompanhando a gente na rede. É o terceiro. Eu adoro o três. É o número que me rege. Eu estou formado agora. É um mais dois, três. Três é a trindade infinita. É a terceira chance. É o equilíbrio. É o desprezo. É o meio. O três é maravilhoso. Que bom. Obrigado por me chamarem aqui na terceira. Nossa, que bimbada mental o achosa. Acompanhe a gente no Instagram, Véio Podcast. Também no canal do YouTube, Véio Podcast. E nas outras plataformas aí também. Nas outras redes que a gente está esperando o Vitoriano fazer. Mas vai sair, né, Vitoriano? Vai sair. Nas outras redes que a gente está esperando. Finge que ele já fez. Está aqui. Segue tudo aqui. Segue tudo nessa bagaça. É. Está aí na descrição. O Vitoriano já fez todas as redes. Vai rolar os cortes aí no nosso canal. A gente ainda vai estar esperando. E semana que vem... É bom que a gente, nesse formato, a gente já pode indicar. Semana que vem tem um Léo, né? É o Léo, né, mano? O Léo é busólogo. Você conhece? Busólogo. Sabe o que é isso, irmão? Busólogo é o cara que estuda a fauna do ônibus. Sim, estou ligado. Oi. Caralho, só eu que não sabia que porra era essa, né, irmão? Quando eu chutei, acertei. Fiquei tranquilo. Busólogo, né? Por ônibus e ele vai falar... Eu achei que era um maluco que jogava... Eu também sou busólogo, mas eu sou um busólogo anatômico, porque eu fico desenhando as pessoas no metrô e nos ônibus. É que no ônibus treme a retina e aí pode ficar cego, né, pra descolar a retina. Então, mas eu gosto de desenhar as pessoas no rolê. Inclusive, desenhei o Walter. Ah, é? Pode crer. Mostra aí, velho. Eu estava desenhando você, mas não deu tempo. Consegue mostrar? Mostra aí na câmera. Caralho, ficou da hora. Vê se chega aí, vê se chega. Calma, mostra aí. Eu queria ter sido desenhada também nesse rolê. Ele vai te desenhar. Ele bota na edição. Aí, deve estar mostrando agora na edição, inclusive. Rolou? Aí, ó. Eu queria dar uma mensagenzinha final da minha parte. Claro, claro. Deixa eu ver como é que ficou. Depois de falarmos de Buda e tal... Foda, né, mano? Buda passou um tempo lá meditando no Mastral. Passou um dia inteiro. O Buda passou um dia... O Siddhartha Gautama, é isso? Não, estão viajando. Não sei, mas... Não, estou errando. Não sei mais nada. É bom. O Buda, que eu saiba, passou uma noite e passou, sei lá, um dia inteiro embaixo de uma árvore para chegar a uma conclusão que ajudasse a humanidade. E ele trouxe essa que é fantástica, essa máxima. Se você viver, você vai viver bem. Assim como o amor e o humor, que é a seguinte. Viva sem apegos e sem aversões. Se você conseguir viver sem apegos e sem aversões, sua vida vai ser massa, mano. E vai ser massa para os outros também, a sua vida. Isso é massa. Sem apegos e sem aversões. Um forte abraço. Beijo. Valeu. Beijo, galera. Valeu. Aê, porra. Até rebrando com esse bichão aqui. Valeu. Feliz Natal. Feliz Natal. De gombel. É Feliz Natal, caralho. Feliz Natal. 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 Feliz Natal.